A CIDADE NO BRASIL 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 e são capazes de difundir para que a reutilização da informação seja um instrumento de transparência, que seja um instrumento de apoio à decisão, apoio a uma decisão que seja, de alguma maneira, consistente das decisões de quem tem responsabilidades políticas, de quem tem responsabilidades democráticas no destino dos povos. Os arquivos são fonte de informação, são laboratório para trabalhos que se desenvolvem, mas são, sobretudo, uma parte integrante daquilo que se designa de salvaguarda dos direitos dos cidadãos. E este é um aspecto essencial que nós devemos ter em consideração. Gostava só, e acho que já me está a alongar demasiado, agradecer a participação destas nossas colegas, e permitam-me que as trate desta maneira, a Maria José, à Lourdes e à Tereza, exatamente pela dedicação que deram a esta casa. Eu diria que não só a esta casa, mas aos arquivos portugueses, em geral, pela forma não só dedicada, empenhada, e que elas vão ser capazes de, e este é um momento raro desse ponto de vista, de nos transmitir a sua experiência enquanto arquivistas, enquanto também responsáveis, ou que tiveram responsabilidades nesta casa, em termos mais gerais. E digo que é um momento raro, porque, lamentavelmente, na administração pública, esta situação de transmissão de conhecimento, esta iniciativa de beneficiar daquilo que foi a experiência acumulada ao longo dos anos, não tem sido possível pela renovação dos quadros, ou dos postos de trabalho, como agora se diz, relativamente àquilo que nós necessitamos. E o receio de perder esta experiência, ou pelo menos de ter algumas interrupções, esta iniciativa é uma iniciativa que pretende, de alguma maneira, colmatar essas mesmas dificuldades. Certamente que hoje não vamos conhecer na totalidade, porque isso daria mais do que um dia, a ter o meu a dizer, da experiência de cada uma delas, da forma como abordaram a sua fase ativa, ativa de vida, e esperar que continuem ainda a colaborar conosco, a ter uma perspetiva de serviço público, que foi essencial naquilo que foi a sua experiência profissional. Ele não queria deixar de fazer menção daquilo que é a importância deste valor de serviço público, que todas elas demonstraram ao longo da sua vida ativa. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação. Esperemos que o dia possa ocorrer normalmente. Vamos ter um espaço também de perguntas nesta nossa conversa. E eu daria de imediato a palavra à Dra. Rosabella, que eu vou-me apresentar aí para poder também beneficiar de uma situação ligeiramente diferente, que é de estar atento àquilo que vão apresentando. Às vezes, por razões que me ultrapassam, poderei ter que sair, mas certamente dizer que foi um empenhamento grande por parte dos responsáveis desta Casa na realização desta iniciativa e agradecer aquilo que certamente vão ter a oportunidade de beneficiar. muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a presença e especialmente agradeço a presença das colegas, se me permitem que dirija a voz dessa forma. Como a Dra. Silvestre há pouco falou, os arquivos são memória e difusão. E a experiência que cada uma de vós tem convosco é exatamente isso. É memória que precisa de ser difundida. Por isso, a ideia de vos poder convidar a partilhar aquilo que conhecem, aquilo que sabem e aquilo que foi a vossa experiência no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Há alguns casos uma experiência muito longa, como é o caso aqui da Dra. Maria José Mochia, que esteve no Arquivo Nacional entre 1967 e 2006 e que dedicou também a sua vida a trabalhar nesta casa. assim como qualquer uma das nossas colegas aqui estão, a Teresa e a Lourdes Henriques, que também tiveram um período longo, com uma experiência longa, com conhecimentos, que muitas vezes o que acontece é que cada um de nós sai e parece que se encerra uma porta, que já não sei se é uma porta sem um alçapão, em que parece que desapareceram da nossa vida enquanto estiveram aqui a funcionar durante muitos e muitos anos e de uma forma extremamente dedicada à casa, porque só quem trabalha nesta casa é que não sabe a que é necessário se dedicar à casa para poder perseguir algum trabalho. Se me permitem, são as palavras de agradecimento que tenho para com as minhas colegas. Quando eu entrei para a Torre do Tombo, a Dra. Maria José, eu era uma menina, e a Dra. Maria José, pronto, já era uma senhora com... Não, não era nada uma velha, nunca será uma velha. Era uma senhora com uma idade já alguns anos a mais que eu, pronto, iria dessa forma. E acho que vou começar então, porque a Dra. Maria José é a primeira das pessoas que vai partilhar a sua experiência, começar então por apresentar a Dra. Maria José. Parece que todos praticamente a conhecem, acho que qualquer das formas. É isso que terei que fazer. Maria José Magalhães Mechia Bigode Chorão foi arquivista do Arquivo Nacional da Torre do Tombo entre 1967 e 2006. Foi particularmente dedicada à área de entusiástica de Iaval. Foi professora das disciplinas de bibliografia e diplomática do Mestrado de Ciências Documentais da Universidade Nova de Lisboa. Publicou alguns trabalhos, como um livro de apontamentos, os inquéritos promovidos pela Coroa do século XVIII na Revista Histórica, Económica e Social. Teve trabalhos com as livrarias um todo. Livrarias Particulares da Lausanne, no século XVIII. Memórias Paroquiares da Lausanne, em 1758. Memórias Paroquiares da Guarda, em 1758. E, para não gostar, fez vários trabalhos, quer da área das Memórias Paroquiares, quer da área dos Forais, que também é conhecido por vós. Entre eles os Forais do Manuel, meu 466 de 1890, Forais de Canha, do qual, na altura, eu estava em outras funções e tive o privilégio de poder convidar e poder trabalhar conjuntamente. e, perante estes trabalhos de publicação que realizou, tem uma experiência em termos arquivísticos e uma experiência também em termos de investigação que pode também desenvolver. Portanto, isso seria um pouco sobre essa sua experiência. Doutora Maria José, gostaríamos de partilhar-se consigo. Eu começo com uma pergunta. Aprender para uma carreira ou uma carreira a aprender? O normal é a primeira forma, aprender para uma carreira. Então, escolhi a segunda. Não se trata de uma escolha. Uma carreira implica uma aprendizagem, uma formação. E a minha não foi, nem podia ser, exceção. Mas, avaliando à posteriori, de longe, na verdade, de muito longe do meu trabalho do dia a dia, forçoso é a conhecer que, por mais profundamente que tivesse estudado a história das instituições, o início da carreira não está muito longe de significar o início da aprendizagem. Eu trabalho em documentação religiosa, conventual, eclesiástica. Comprovam... Eu trabalho, perdão. Comprovam as largas, muito largas, centenas de documentos contados e datados por mim, segundo consta dos meus relatórios anuais. E aqui quero fazer um ato de justiça, cumprimentando e dando os parabéns ao grupo que preparou o guia dos fundos muito drásticos. Nós parabéns ao todo o grupo, sem exceção, nas pessoas das minhas colegas, Fátima e Joana, por conta. Não que alguma vez tivesse sentido a rotina, a que habitualmente anda associada a uma certa ideia de monotonia, mas a par desse trabalho fixo havia, na altura, presença efetiva e rotativa na sala de leitura, a atender as perguntas dos leitores, perguntas de que eu não sabia a resposta, e que, no entanto, por ver do ofício, tinha de ser dada. Este contacto com os leitores marcou o início de algumas linhas de investigação que antes não haviam sequer passado na minha cabeça e que marcaram a minha atividade de então para cá. Estou a lembrar-me, por exemplo, de ter sido inquirida na sala de leitura acerca de uma abreviatura que fechamos por Aisdão Manuel, a seguir à assinatura régia, para responder ao leitor. Tive que trabalhar muito, pois era para mim a primeira vez que contactava com tal documentação. Então, aprendi não só o significado daquela letra, um R maiúsculo, que era a abreviatura latina da forma latina de Rodrigo, que deu Rui, um R maiúsculo, como tive a oportunidade de concluir que muito do que se dizia então acerca dos rurais, a mim me parecia errado, a opinião que se foi a pensar. Aprendi, tive que aprender, o significado de uma expressão nas margens dos livros de chancaria de D. João II. Aprendi, tive que aprender, a pedido do professor Vasconcelos de Souza, a caracterizar-me, nada mais, nada menos, do ponto de vista diplomático, a carta de Pedro Vaz de Caminha, por ocasião dos 500 anos de Brasil. Aprendi, para responder a um leitor, aprendi que a chave para decifrar e para identificar quem pagou a Bíblia dos Jerónimos e a quem ela foi destinada, estava na análise textual de alguns impressos e na análise diplomática de alguns manuscritos. Análise que permite acabar também com as dúvidas, por exemplo, sobre a existência do casamento de D. Pedro e Inês de Castro. Interroguei-me desta vez, por conta própria, sobre o que faria na Torre do Tombo a caixa dos pesos e medidas, que adorna e bem o nosso átomo. E pareceu-me ver, nos primeiros livros da chancaria e regia, dos inícios do século XIII, um antepassado muito longínquo, multátil e simultâneo, naturalmente, um antepassado do livrinho, do livrinho dos fiados, que sobrevive em alguns estabelecimentos comerciais tradicionais, livrinho que ainda hoje está à venda nas papelarias. Surpreendi dados de natureza linguística na documentação conventual. Uma das mais interessantes é que se refere ao tratamento por tu, que eu, que li milhares de documentos, apenas encontrei uma vez, protagonizado pela abadência da Roca. E que, até do ponto de vista de linguagem, o sul tem especificidades que o distinguem, sendo que o sul é aqui delimitado pelo Tejo. E, portanto, nos testamentos, nessa região, nessa região do país, nos testamentos, redigidos, portanto, por um metaboleão, é frequente que o testador, em vez de dizer, deixo a minha casa, dou a minha casa, que o testador diga, de uma forma muito poética, tiro de mim a minha casa. Quanto à data, quanto à forma de datação, a forma natural e comum para toda a documentação é o ano de nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, na documentação, de muita documentação religiosa, a forma de datação é o ano do remidor. Existem, também, certas formas verbais, muito anacrónicas, arcaizantes, como o estávades, entrávades. Mas, não é apenas na linguagem que o sul se diferencia. Dos utensílios agrícolas, lembrarei que o vinho, dizem-nos esses testemunhos, que o vinho se guardava não em pipas ou tonéis, mas em talhas de barro. O processo de armazenamento, usado em todo o Império Romano, e que, segundo creio, só sobreviveu, só sobrevive no Alentejo. É de resto interessante que estes exemplos estejam presentes, tanto na documentação dos ermitas de São Paulo a Serra Dossa, como nos dominicanos, como nas ordens militares. Os paulistas, que vivem em pequenos ermitérios, praticavam um ideal de vida tão ligroso, que até do nome de família se despojavam, e identificavam-se de uma forma mesmo impara. Diziam, dizem de si próprios, eu, João, obra, e fica feita a identificação. Mais um aspecto importante, e que este verifica-se em todo o território, tem a ver com as referências a posse de livros, como na sede de Coimbra, ou o Convento da Beirada de Azeitão, este, principalmente dotado, melhor dizendo, regiamente dotado, pela Reina Dona Renor, Mulher Dom Duarte, e outros mosteiros, tendo em especial atenção pela dimensão e riqueza respectiva do Mosteiro Alcoás. As escrituras são uma fonte inesgotável de informações, até de um tema em que escasseiam as certezas, e de que constitui exemplo o que respeita às matérias que constituem, ou que constituíam a formação dos tabriães. Um deles refere-se, um deles, dos tabriães, refere aquilo que se dizia, Senatos Consulto Valleiano. Senatos Consulto, portanto, significa um decreto de Senado e Valleiano, era o nome de um senador. O que prova, portanto, que a formação deles não era uma simples formação que se aprendia de qualquer maneira, mas com alguma profundidade. Em este decreto de Valleiano, versava, trata da condição jurídica da mulher, doutrina presente nas ordenações manuelinas, livro 4º, título 12. Aprendem, particularmente, que o arquivo, um arquivo, é tudo o contrário da forma como por vez é mencionado, arquivo morto, por oposição à arquivo corrente. O arquivo, a todo o contrário, fez-se eco dos acontecimentos do dia-a-dia. A seguir à revolução, primeiro os leitores escassearam. Depois, apareceram leitores novos, diferentes. Muitos dos genealogistas demoraram a regressar, mas foram substituídos por outros, mais novos. Alguns sem grandes credenciais nem alfabetização, mas a quem não faltava entusiasmo. O arquivo fez-se eco das alterações legislativas. Há anos, uma lei que regula o direito, o domínio público marítimo, fez depender a titularidade de um terreno confinante com os rios ou o mar, fez depender essa titularidade pela prova de uma titularidade anterior aos anos 50 do século XIX. Não tenho a certeza de ser aos anos 50, aos anos 60, mas meados do século XIX. E que essa nova legislação teve como consequência imediata uma avalanche de perguntas e pedidos na torre do tom. Mas falta referir que do erro do arquivista pode ocorrer grande prejuízo da comunidade em termos patrimoniais. O juiz, perante uma certidão das memórias paroquiais que todos nós conhecemos, o juiz pediu esclarecimentos à topo do tom. E eu, que fui presencialmente, disse ao juiz o que se sabia na altura, que eram as memórias dos parques do país a seguir ao terremoto. O documento, como prova, não foi aceito, pois sem todos os parques, não era um documento público. Obviamente. Obviamente, digo-lhe agora. Agora que finalmente se descobriu, não descobri propriamente a pólvora, mas descobri, por virtude de uma investigação que tive que fazer, que as memórias paroquiais me levaram a concluir pela sua feriação no Ministério do Reino. Uma vida a ler documentos, a identificar, a tomar primeiro conhecimento com as ordens religiosas e militares. Comecei pela construção especial, iniciada pela minha colega Teresa Cabal, cerca de 184 páginas, se não me falhar a memória, só de pergaminhos, todos completamente misturados, provenientes de cartórios de todas as ordens. Mas o objeto do meu trabalho é esta documentação. Em boa verdade, esta documentação não deveria estar na Torre do Tombo, pois eram cartórios, mas nos meus cartórios respectivos. A Torre do Tombo fez-se para guardar e disponibilizar, quando é preciso, os registros. Deixo aqui, a propósito, a propósito, uma informação importante. No princípio do século XX, um comerciante da guarda de Abelides do Sena, transmitiu aos seus descendentes, como transmitiram a mim, ter visto, muitas vezes, as peixeiras, a embrulhar o peixe em peles com objetos pendurados. Estamos a ver o que eram as peles e que objetos eram aqueles. Eram documentos de cebais com os céus pendentes. Isto explica parcialmente porquê que Alexandre Colano, na recolha que fez, em todo o país, de documentação existente nos conventos extintos, não encontrou o que esperava na guarda. Alguém se sonegara, com sucesso muito pouco mais que momentâneo, os esporos que o historiador em vão procurou. Porém, perante este destino, o profissionalismo e a eficácia com que a revolução liberal se apossou de tantos bens, a mim, que sou uma defensora acérdida da propriedade privada, hoje, o único comentário que tenho a fazer é, ainda bem que assim foi, devo referir que o espólio dos conventos é composto essencialmente por documentos pontifícios, e os regios tableónicos e traslados vários de natureza patrimonial. Respeitantes, sim, de natureza patrimonial. E pergunto eu, e emoção? Há algum resquício de emoção em tantos documentos? Diria que há ausência de emoção para mim. Apenas porque me lembro de uma carta de D. Francisco de Almeida, do vice-reito de Almeida, dirigida ao filho, Lourenço, o filho em serviço no Oriente, anunciando que lhe mandava uma caixa com perdizes. Daquele filho gostava muito, e recomendando carinhosamente que as comesse todas. Em boa verdade, não é muito provável encontrar documentos privados num arquivo como o da Casa da Croma, uma vez que neste, como em qualquer outro, presume-se que existam tendencialmente documentos que consistam em matéria de prova, exceção feita aos arquivos de natureza privada, mas isso é outra esfera. Muito aprendi com o meu trabalho, muito, muito, em temas muito diversos. Posso dizer, enfim, abusivamente, que privei com as personalidades mais marcantes, com os acontecimentos maiores da nossa história. O início da formação e do nascimento até do próprio nome de Portugal. O esforço de todos os tratos sociais no crescimento, solidificação e defesa do território. da lei que lhe pôs o uso da língua portuguesa aos documentos sociais. Vi em documentos muito diversos, muito afastados entre si, no tempo e no espaço. Escrituras entre particulares e instituições eclesiásticas. Ordenações regeis, forais. Vi um país, o meu país, formado por três comunidades religiosas, vivendo habitualmente e aceitando-se com mais absoluta tranquilidade, com quem nem sequer se percebe da sua diversidade. Nas escrituras que requerem um especial compromisso nas partes, escrituras feitas, por exemplo, entre um judeu e um cristão, ou entre um cristão e um muçulmano, Vico de Leão refere no próprio texto da escritura que cada uma das partes jura em sua lei. E no Foral da Alfanga de Lisboa, no século XV, um interveniente arábico, como ele se classifica, escreve o seu nome no seu alfabeto. E não quero esquecer que, na chanceria, pelo menos no Dom Afonso V, usaram-se quatro línguas. Português, latim, árabe e hebraico. Quatro línguas e três alfabetos. E termino dizendo que aprendi, por fim, que muito devo aos nossos leitores. Os nossos leitores que têm dúvidas, desconhecimentos. E me obrigaram a estudar, para os atender, como é seu direito, os nossos leitores. Meus verdadeiros e imparciais países. Muito obrigada. Penso que será preferível ter-nos primeiro as duas apresentações e depois passarmos, então, à fase das perguntas. Assim sendo, passo a apresentar a doutora Lourdes Henriques, a nossa colega de Lourdes Henriques, Maria de Lourdes da Conceição Lourdes Henriques. É licenciada em História, após a graduada em Ciências Documentais, com especialização em Arquivo. Efetua doutoramento em História e especialidade em História Contemporânea, como até sobre o Património Cultural, Memória e Ensino, o Serviço Educativo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Na sua experiência profissional, quanto a várias atividades, foi professora do Ensino Básico, foi voceira da Fundação Gulbenkian e começou a exercer a sua atividade profissional entre 1990 até 2011, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. E é sobre essa experiência que foi exercida numa área como a Divisão de Comunicação e Relações Externas e pelo Gabinete de Relações Externas e Cooperação, onde ordenou e dinamizou a criação do Serviço Educativo da Torre do Tombo, e também como a cooperação com os países da CIP e a OP. Para além disso, também foi professora do curso de especialização em Ciências Instrumentais, minha professora, a quem deixe aqui um agradecimento. E sobre essa experiência que teve aqui no Arquivo Nacional, gostaríamos de ouvir falar. Bom dia a todos e a todas. É, de facto, um grato prazer estar hoje nesta casa, a receber muitas dos meus antigos colegas, que já me vi há muito tempo, e falar-vos um pouco do que foi a minha experiência profissional. Eu vou, portanto, vou ler um texto que preparei, porque se eu me pusesse a falar, eu sei que me perderia, obviamente, e a certa altura o tempo estava completamente ultrapassadíssimo e não tinha dito contado as coisas assim. Pode ser que seja muito mais rigorosa. Portanto, ser arquivista não foi a concretização de um sonho de infância, pois esse era ser professora. Ser arquivista foi o resultado de uma longa caminhada, pois ponto de partida resultou de um desafio, uma proposta de um professor da Faculdade de Letras de Lisboa, do curso de História que frequentava, num seminário, aliás, de História Moderna e Contemporânea de Portugal, em que o professor propôs aos alunos a realização de um trabalho de investigação a partir de fontes originais e não de fontes impressas, como era muito uso na altura. O desafio não poderia ter sido mais complexo, porque as dificuldades surgidas foram muitas, desde logo pela quase inacessibilidade aos ditos arquivos, porquanto nós éramos alunos, portanto éramos consideradas à partida umas aves raras e indesejáveis. nos arquivos, e nos poucos arquivos que nos abriram as portas, a falta de IDDs, e para quem não se recorda desta expressão, que era tão corrente aqui no arquivo, instrumentos de descrição documental, portanto a falta de IDDs, a carência de pessoal técnico que nos pudesse dar uma orientação, ou ainda a falta de pessoal que levasse às salas, às exíguas salas de leitura, e isto quando elas existiam, aquilo que era pedido, foi de facto uma experiência chocante e traumatizante. de tal forma que quando, alguns anos depois, quando terminei o curso, no final dos anos 70, recebi uma proposta do mesmo professor, para colaborar num projeto que estava a preparar na Fundação Lubenckian, o roteiro de fontes de história contemporânea portuguesa. não hesitei. Não hesitei, pois considerei que o projeto poderia ajudar a alterar a situação dos arquivos portugueses. E, de facto, hoje tenho a plena consciência de que se o roteiro não foi um fator determinante, ele foi certamente um instrumento que colaborou e que ajudou na ruptura dos arquivos, e que permitiu dar a conhecer ao público a situação em que se encontravam a maioria dos arquivos. Mas voltando ao percurso, em meados de 80 do século passado, do século passado, porque já estamos no século 21, inicia-se a construção do edifício da Torre do Topo, desta casa, e é criada a Comissão de Reforma e Reinstalação do Arquivo Nacional, que se propõe elencar um conjunto de carências para levar a cabo a tarefa da montagem, digamos, do novo Arquivo Nacional, e neste âmbito, portanto, e verificaram que, de facto, as carências eram muitas. Assim, resolveram criar um grupo de trabalho para a pré-erquivagem, que tinha como objetivos prioritários proceder, por um lado, ao levantamento legislativo das instituições criadas a partir do liberalismo, portanto, depois defindo o antigo regime, sobretudo da documentação das Secretarias de Estado Barra Ministérios, e procurar localizar e identificar a documentação dessas instituições. Sabia-se da existência de vários locais, ou grandes massas documentais, em situação caótica, desconhecendo-se, contudo, o seu conteúdo, o seu âmbito cronológico, pelo que se impunha proceder ao seu levantamento e identificar minimamente esta documentação, visando uma futura transferência para o Arquivo Nacional. Foi para este grupo de trabalho que, em janeiro de 1987, fui requisitado ao Ministério da Educação, onde me encontrava a lecionar, e para onde não voltei, felizmente. Pois, por esta altura, já tinha optado definitivamente pelos arquivos e estava prestes a terminar o curso de especialização em Ciências Documentais Opção Arquivo. Entretanto, em 1989, assumi funções como técnica do Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, para pouco depois ser incumbida de preparar a sua transferência para o novo, para este edifício, para o Arquivo Nacional. Terefa que foi concluída em junho de 1990. E, na sequência deste desempenho, considerado um bom desempenho, fui convidada, convidada entre aspas, eu e toda a equipa que vinha trabalhar comigo para preparar a transferência da documentação do Jornal, do Seco, que há vários anos tinha sido integrada legalmente no Arquivo Nacional, mas que, devido à exiguidade das suas instalações em São Bento, não tinha sido viável a sua transferência, pelo que se encontrava ainda nas antigas instalações do Jornal na Rua do Seco, e que, à altura, estavam em obras para nele instalar o Ministério do Ambiente. Com a inauguração deste edifício, da nossa Corre do Tombo, em dezembro de 1990, estavam reunidas condições, julgava eu, para recomeçar o trabalho de inventariação do Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, que, entretanto, tinha sido interrompido devido à sua transferência. No entanto, pela minha parte, este trabalho foi definitivamente interrompido em junho de 1992, na sequência de uma reestruturação orgânica que extingue o Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, incorporando-o no Arquivo Nacional, e faz transitar o seu pessoal de quadro para o quadro do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Portanto, eis-me integrada, incorporada, como eu costumo dizer, na Torre do Tombo. Não vi de modo próprio, vi incorporada com o Arquivo Histórico do Ministério das Finanças. A nova orgânica do Arquivo Nacional cria a divisão de comunicação para a chefia da qual fui nomeada, cargo que desempenhei ao longo de 15 anos, até 2007. No desempenho desta minha missão, o meu principal foco incidia na criação de pontes, entre os documentos e o cidadão. E eu digo cidadão, eu prefiro cidadão, e não apenas utilizadores, ou leitores, ou investigadores, pois estes dão sentido muito mais restritivo, seletivo, e, portanto, eu prefiro utilizar a palavra cidadão, porque, efetivamente, os arquivos estão à disposição de todo o cidadão. É um direito que lhes existe. Ao partilhar esta experiência, esta experiência na divisão de comunicação, é impossível deixar de abordar algumas das dificuldades sentidas, sobretudo nos primeiros tempos. as dificuldades, dificuldades pela inexistência de IDDs, pela inoperância ineficácia daqueles que se encontravam disponíveis, o que tornava a pesquisa complexa, obrigando ao apoio, muitas vezes muito frequente, demasiadamente frequente, dos técnicos de referência, que, por sua vez, não conhecendo os fundos documentais sobre os quais lhes eram pedidas informações, tinham de recorrer aos técnicos que estavam a trabalhar a documentação. O que nem sempre era bem visto, sobretudo pelas respectivas chefias. Bom, mas passando em frente, estas dificuldades foram sendo superadas ao longo dos tempos com a produção de mais e melhores IDDs. na complexa tarefa de procurar identificar fundos documentais que melhor pudessem satisfazer os interesses dos utilizadores, foi particularmente útil a experiência e o saber adquiridos ao longo dos trabalhos desempenhados, quer no roteiro de fontes, quer na pré-equivagem. Não raras vezes, estas pontes eram feitas estabelecendo a ligação da documentação da Torre do Tombo com a de outros arquivos com documentação complementar ou afim, como era o caso do arquivo histórico do Ministério das Obras Públicas, do MENÉ, do Tribunal de Contas, do Ministério da Educação, enfim. Deste longo período, 15 anos, não posso deixar de recordar dois desempenhos que me marcaram profundamente e devo dizer pela positiva. O primeiro foi a abertura ao público, em 1994, dos arquivos das instituições extintas na sequência da Revolução de Abril. E o segundo foram as mesas redondas na Torre do Tombo. em relação à abertura pública ao público dos arquivos das instituições extintas, a problemática maior envolvia os arquivos da ex-PID-DGS e da LP de região portuguesa. Desde logo, pelo interesse que o seu conhecimento, ou melhor dito, se calhar, a sua curiosidade representou para alguns milhões de portugueses. E eu refiro mesmo milhões de portugueses. O período temporal abrangente era extenso, pois incluía as Polícias Políticas da Primeira República, do Estado de Novo até 74, e ainda as Polícias e Serviços Secretos de Informação das ex-colónias até às respectivas independências. E, depois, esta documentação tinha estado depositada no Forte de Caxias, à Guarda dos Serviços de Coordenação e Extinção da Ex-PID-DGS, sujeita a vicissitudes várias. E só em 1991, portanto, a três anos da sua abertura ao público, é que a Assembleia da República determina a sua integração no Arquivo Nacional da Torre do Tópico. Pelo que a abertura ao público, na data que era imposta, compreender-se-lão as dificuldades que a envolviam pela transferência, e devo recordar que, creio que eram cerca de 12 km de documentação, ou talvez mais de 12 km de documentação, bem como a preparação desta documentação para consulta pública. E, dentro do âmbito da preparação para consulta pública, não será de menor importância referir a responsabilidade que envolviam as reservas de comunicabilidade impostas pela lei. Não será este o momento, nem vou falar para dessas reservas de comunicabilidade, que eram muitas. mas lembrar apenas que, nos processos, tudo o que tivesse, tudo o que fosse de caráter pessoal, judicial, clínico ou outros, isto é, aquilo que não fosse meramente político, deveria ser expurgado dos respectivos documentos, desde que não fosse solicitado pelo próprio. E, para os investigadores, todos esses dados deveriam ser expurgados. De referir que, em processos coletivos, muitos deles com dezenas de arruídos ou de investigados, tinham de ser feitos tantos expurgos quantas as pessoas envolvidas. Entretanto, e a somar, aos pedidos de consulta, juntaram-se os pedidos de certidões de contagem de tempo, de prisão e ou clandestinidade, para efeitos de aposentação. Foram muitas centenas, se não mesmo milhares de certidões emitidas. Este foi, portanto, um trabalho muito intenso, de uma enorme responsabilidade prolongada por vários anos, mas de que me orgulho pelo reconhecido desempenho que sei ter prestado. No que diz respeito às mesas redondas da Torre do Tombo, foi com muito entusiasmo que acolhi a proposta da então direcção da Torre do Tombo, na pessoa da professora Miriam Malterno Pereira, para esta iniciativa, para organizar esta iniciativa. Apesar das pesadas tarefas que requeriam sobre o serviço. Pois o seu objetivo visava o estabelecimento de diálogos entre arquivistas e o cidadão. E isso, para mim, era extremamente importante. Foram realizadas sete mesas redondas entre outubro de 2001 e setembro de 2003, sendo que as comunicações apresentadas em quatro dessas mesas redondas foram compiladas no livro Olhares Cruzados entre Arquivistas e Historiadores, editada em 2004. As mesas redondas proporcionaram um diálogo que permitiu identificar problemas concretos. O leitor pôde compreender os problemas inerentes à organização e disponibilização de massas documentais, pois, em geral, ele só se preocupava, e se calhar continua a preocupar, com os seus interesses próprios e não tem a perceção do todo, nem das inúmeras operações que são necessárias para viabilizar a consulta pública da documentação. Permitiu também aos arquivistas compreender melhor as necessidades expressas pelo público, qual seria o tipo de instrumentos de pesquisa mais útil aos seus trabalhos, e qual o tipo de classificação mais adequado. Em síntese, foi um trabalho pedagógico para ambas as partes, arquivistas e cidadão, que permitiu validar a importância destes diálogos que marcaram a memória de quem os vivenciou. Entretanto, em 2007, o, então, IAMTT, Instituto dos Arquivos Nacionais do Tombo, é substituído pela DGARC, Direção-Geral de Arquivos, cuja missão será a coordenação da política arquivística nacional com funções técnicas, normativas e expectativas sobre o universo dos arquivos portugueses. Na sua dependência hierárquica ficarão os arquivos nacionais, com destaque para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Com esta reestruturação, é criado o Cabinete de Relações Externas e Cooperação para onde transito eu e as funções que estavam atribuídas à Decreto, Divisão de Comunicação e Relações Externas, com exceção das inderentes à comunicação da Torre do Tombo. Assim, transitam para o Gabinete as atividades relacionadas com o planeamento, concepção e organização de seminários, congressos, conferências, missões, de que destaco as ocorridas durante a Presidência Portuguesa da União Europeia, envolvendo as reuniões do EMA e Urbica, do DLM Fórum, bem como seminários e fóruns com os arquivos da Cplp e da ALA, Arquivos de Tradição Latino-Americana. No âmbito da cooperação com os países da Cplp, de referir a organização de várias missões de formação a Cabo Verde, Guiné, Angola e São Tomé, São Tomé e Príncipe. E neste particular, apenas não posso deixar de lembrar a minha própria participação na última missão realizada a São Tomé e Príncipe, entre outubro e dezembro de 2010, com o objetivo de recolher os arquivos abandonados das roças e com eles fomentar a criação do futuro arquivo histórico da região do Príncipe. Outra das funções que transitaram para o GREC foi a organização das posições e ou mostras documentais, desde a sua concepção, pesquisa documental, planeamento, organização e montagem e, sempre que possível, a elaboração de catau. Das exposições, das muitas exposições que acompanhei nesta casa, há duas que não posso deixar de lembrar. A primeira foi, em 2000, a Torre do Tomo na Viragem do Milénio. Uma exposição magnífica e que teve visitas de público excepcional. Portanto, o arquivo teve, ou o arquivo, neste caso, a exposição teve a sorte, a grande sorte, de ter sido selecionada, logo nos primeiros dias, ter sido selecionada pelo professor José Hermann de Saraiva para vir filmar para o programa que ele tinha na altura na televisão. Não me recordo bem, creio que era o programa Memória ou Encontros pela Memória, ou coisa assim. E, efetivamente, a apresentação da exposição com a teatralidade do professor Hermann de Saraiva foi, de facto, excepcional. De tal modo que, a partir daquele dia, se já tínhamos muitos pedidos de visitas, os pedidos aumentaram e aumentaram continuamente, tendo vindo excursões, eu digo mesmo excursões, de norte a sul do país. Portanto, foi, de facto, uns meses muito, muito intensos em relação à exposição, até foi prolongada no tempo. A outra exposição, que também me marcou de uma maneira muito diferente, foi a exposição que realizámos para o ano dos Diálogos Interculturais, creio que era assim que se chamava o ano. A exposição, sei mesmo, que se chamava Os Arquivos no Diálogo Intercultural. realizada de outubro de 2008 a fevereiro de 2009, em que a exposição era um diálogo constante entre papéis, pessoas e os respectivos percursos. Demonstrou-se, através desta exposição, que os arquivos não se limitam a preservar a memória, mas participam ativamente nos processos de negociação da interculturalidade. Entram em diálogo com o cotidiano dos cidadãos em dimensões tão variadas, como a representação política, a liberdade, a intercomunicabilidade, a propriedade, o casamento e até mesmo o próprio nome. A partir da análise dos documentos, que então eram expostos nessa exposição, travaram-se muitos encontros e foi possível conhecer e reconhecer muitos outros do mundo que hoje somos. As vivências apresentadas faziam parte das memórias profundas e emotivas de muitos visitantes e ninguém ficou indiferente. Nem mesmo os jovens, muitos jovens das visitas escolares ficaram indiferentes a esta exposição. E, por fim, resta-me falar de um projeto que me é particularmente querido. Que cruza, cruzou, cruza e continua a admitir, continua a cruzar as minhas duas grandes paixões, o ensino e os arquivos. É que do contato direto que eu tive ao longo da divisão de comunicação com o cidadão comum, tanto nacional e estrangeiro, com investigadores, com estudantes e professores de diferentes níveis de ensino, eu fui constatando e também me fui interrogando quanto à formação do cidadão, sobretudo os mais jovens, em relação ao seu conhecimento sobre o que era o património em geral e o património arquivístico em particular. Sobre o que seriam as memórias dos arquivos, indispensáveis ao conhecimento e reconhecimento da identidade individual ou coletiva, num universo cada vez mais global. A partir desta perceção, há muito que eu vinha idealizando, portanto, uma alteração quanto às visitas de estudo. Essa oportunidade, oportunidade de lhe dar uma nova dinâmica e de alterar a sua metodologia, surgiu em 2006, quando o serviço foi reforçado com duas docentes vindas do Ministério da Educação. De imediato, iniciámos um processo que levou a uma nova metodologia da organização das visitas, que visava tornar o visitante não um mero sujeito passivo, que gostava de contemplar e que ouvia, atentamente ou não, aquilo que lhe era transmitido, mas passar a envolvê-lo num diálogo participativo, capaz de colocar questões sobre o que estava a ver e de exprimir a sua própria opinião sobre o que lhe era dado observar. Agora, para concretizar... Agora, para a concretização do tal modelo, considerou-se que era fundamental despertar e motivar o cidadão para o conhecimento do arquivo e do seu património, que era tão desconhecido. através da criação de um instrumento de apresentação do arquivo, que foi concretizado em 2007, com a edição do guia e, portanto, guardar memórias abrigamente, penso que todos se recordarão deste livrinho tão interessante. Cuja narrativa se desenrola a partir de uma visita fictícia realizada por dois jovens repórteres interessados em conhecer a história da Torre do Tombo e a sua relação com a história de Portugal. Considerou-se também que seria fundamental manter com caráter permanente uma ou várias exposições ou mostras documentais com documentos previamente selecionados em função do tema ou dos temas que nos propunhamos explorar. E uma vez selecionados esses documentos, identificados, contextualizados e sempre que necessário, sempre que se entendesse necessário criar instrumentos de apoio que os tornassem inteligíveis a qualquer visitante, nomeadamente através de transcrições paleográficas, se necessário, e depois, finalmente, no que respeitava às visitas escolares, considerou-se ainda a necessidade de realizar um trabalho prévio com os docentes, a fim de os integrar na metodologia da visita, para que eles próprios pudessem preparar os alunos para as áreas temáticas que iam ser exploradas a partir dos documentos. Portanto, o objetivo era, efetivamente, criar uma aula no arquivo. Este modelo conceptual foi utilizado, a partir de 2006, nas visitas escolares do ensino primário ao ensino secundário, envolvendo professores e alunos numa dinâmica de descoberta do património e da sua articulação em diferentes áreas do conhecimento. Mas, antes de finalizar, quero ainda referir que, e não posso deixar de o referir, porque considero importante, que o Serviço Educativo do AMTT não existe, nem nunca existiu, formalmente, não orgânica da instituição. Esta designação, pela qual é conhecida, foi dada pelos profissionais, por nós profissionais, afetos às visitas de estudo, exatamente a partir de 2006, a partir do momento em que se fez esta alteração no modelo das visitas. E, para concluir mesmo, devo dizer que a utilização, hoje, a função educativa dos arquivos não se esgota nas visitas de estudo, nem nas visitas às exposições, por muito bem concebidas que elas sejam. Na nossa perspectiva, na minha perspectiva, a função educativa dos arquivos, existe uma participação de organizações vocacionadas para diferentes áreas do conhecimento e um leque diversificado e um leque diversificado de profissionais interessados e empenhados em projetos multidisciplinares, em que sejam contemplados e partilhadas várias áreas do saber. E, nesta perspectiva de partilho e de conhecimento, não se deverá marginalizar a aprendizagem ao longo da vida, que representa uma parte importante da sociedade portuguesa. Hoje, com a utilização dos documentos digitalizados e disponibilizados na net, que constitui uma reserva de conhecimento acessível a qualquer cidadão, poderá ser utilizada com múltiplas vantagens. Para desenvolver novas metodologias de trabalho, concentrâneas com os objetivos programáticos da educação para o século XXI, conhecer e valorizar o património, um direito e um dever de cidadania, e reconhecer no património arquivístico um contributo para a democratização das sociedades, através da sensibilização da opinião pública, para a promoção da investigação, da inovação, do conhecimento e da compreensão de diferentes culturas. Pelo que considero que o serviço educativo dos arquivos continua, pode continuar, de uma outra maneira. E tenho dito. Considerando que as intervenções estão finalizadas, gostaria que entrássemos, se assim entenderem, que entrássemos no período de perguntas relativas para os colegas. Por isso, pergunto, pergunto-me a quem tem questões que queira dirigir, acho que tem aqui uma excelente oportunidade para o privado. Muito bom dia. Queria experimentar carinhosamente a Dra. Maria Jean Mechia e a Maria Lourdes Henriques, por favor. Queria agradecer o imenso testemunho. A elegância das palavras do discurso Dr. Maria Jean Mechia e a foco no aprender, que é uma coisa onde eu me integro e me alimento diariamente. Aliás, é costumo dizer que o que me faz estar aqui é o que eu percebi os documentos que me ensinam. Que é a chamada máquina do tempo. E que, de facto, nós em tudo, todos os dias aprendemos. De uma forma geral, aprendemos imenso. Portanto, muito obrigada por aquilo que diz. O aprender é, de facto, um elemento fundamental. E o gozo do serviço público, que também manifesta. Eu não tenho tanta experiência do esclarecimento dos leitores, nessa interação específica e mais direta com os leitores. Mas a verdade é que há uma enorme satisfação em dar a conhecer aquilo que nos parece que é verdadeiramente importante para a construção da cabeça das pessoas, da sua cultura e um pouco da história em Portugal. E muito obrigada por aquilo também que nos passou, como pessoa que já cá estava quando nós entramos. A Maria de Mouros Henriquez queria agradecer aquilo que disse. Muitas das coisas que mencionou também são despenhadas por nós, porque estávamos cá. A dedicação realmente ao serviço público de comunicação. O empenhamento na parte educativa, sim, sem dúvida. E a importância das tais mesas redondas em que nós participámos. E que, de facto, dão sentido. Também ao conhecimento que nós podemos passar aos outros e que pode ficar escrito. E, portanto, queria agradecer. Sobretudo, é um agradecimento. Não são tantas perguntas ao vosso destino. Muito obrigada. Olá. Pronto, já foi. Olá, Marta. Bom dia. Olá, bom dia. Eu não tenho nenhuma pergunta especial para dizer, mas queria apenas saudar as pessoas nessa mesa, que dizem tanto, até o José Maria que está ali meio escondido, foram, nessa mesa, estão duas grandes professoras que eu tive. Até a Dra. Rosa Bela foi onde fiz um dos meus estágios, no arquivo onde ela estava na altura. E, portanto, quero apenas partilhar com a minha experiência no tempo do tombo, no tempo em que aí trabalhei, tanto como leitora, como quando estive em algumas das missões da Dra. Lourdes Henricas, como enquanto estive do outro lado. Foram experiências bastante enriquecedoras, e aquilo que as senhoras arquivistas que aí estão partilhando, foi, de facto, de uma riqueza muito grande. E, portanto, eu quero aproveitar este dia, e a nossa presença aqui, para saudar, por carreiras fantásticas que tiveram, e muito obrigada, Daniel Paz. Obrigada, Marta, também, pelas suas palavras, também tem sido sempre uma presença importante nos arquivos, e também tem dado sempre o seu contributo. Muito obrigada. Está aqui a colega Joana. Bom dia, a Joana Braga. Estava especialmente neste dia internacional dos arquivos, em que se celebram, estas em especial, manifestar o meu profundo agradecimento às colegas que se disponibilizaram a vir aqui à Torre do Tombo, e que tanto gosto nos dão em vir falar sobre a sua longa carreira. e que tanto gosto nos dão em vir aqui à Torre do Tombo, e que continuo a ver tantas vezes a sua letra, quase todos os dias me lembro de si, porque os documentos que trabalhamos, ou que tenho vindo a trabalhar, são também alguns dos arquivos dos fundos monásticos e conventuais, e que tento recuperar todas as informações que consigo do trabalho dos arquivistas que nos antecederam, e passando assim o testemunho de um trabalho feito com muito mais rigor do que aquilo que conseguimos fazer hoje em dia, tenho a certeza. A Sra. Doutora Lourdes Henriques também recordou aqueles momentos da abertura dos arquivos da PIT, em que, enfim, direi que foram momentos para recordar, sempre com algumas angústias de saber se estaríamos a proceder da forma mais correta. Foram tempos de grande aprendizagem e em que, de grande trabalho de equipa, que espero que se prolonguem ainda por muitos anos e que possam continuar a estar presentes sempre aqui na Torre do Tombo. Muito obrigada pelo vosso destino. Bom dia, sou Bruno Cordovil, quando cheguei cá já não os encontrei no serviço, foi há menos tempo do que as colegas que falaram antes. Muito obrigado pelas comunicações e pela partilha de memórias, espero que seja um primeiro passo para uma profundidade para que todos fiquemos a saber mais sobre o dia-a-dia de todo esse período. O Dr. Maria José Mechia falou em 1967, o seu início, o Dr. Lourdes Henriques, se terá a ser nos anos 80. Queria lançar uma pergunta só ao Dr. Maria José Mechia, sobre um pequeno pormenor da vastidão de momentos e de experiências que nos trouxe, que foi o 25 de Abril e os momentos posteriores em que disse que o arquivo se esvaziou momentaneamente e depois voltaram as pessoas de maneira diferente. Se puder partilhar algo mais sobre memórias que tenha desse tempo, acho que seria interessante. Agora que já passaram tantos anos, a forma de se poder falar sobre isso também tem sido diferente a cada ano que passa e acho que poderia ser uma memória muito interessante sobre esses anos. Certamente será interessante para todos os ouvintes. Desculpa, cabra. Carmo que eu ia acabar de dizer mais alguma coisa. Para já, para já, fico no coletivo. Eu tenho o meu gosto em fazer essa, enfim, passar essa informação. Eu falei nisso porque a palavra arquivo-morto é qualquer coisa que me põe e fico com burtoeja. E para me contrapor, é o contrário. É um ser vivo, tanto assim que reflete tudo quando se passa cá fora. Ainda depois, nos 25 de Abril, vai ver porque é que eu faço esta datação. São todos muito novos, mas mesmo assim se lembrarão de que, há uns anos atrás, duas freguesias do Norte boicotaram as eleições, duas freguesias, que eu não me esqueço, uma é que estuma dela ver, duas freguesias contíguas, boicotaram as eleições justamente por causa de uma grande discórdia que tinham acerca dos limites de uma e de outra. É que foi fatal. Como eu dei em minha casa, vais ver que esta gente toda aparece à menina do retombo. E foi assim mesmo. No dia seguinte, uma deputação de cada uma das freguesias rivais, mas rivais mesmo, a ponto de, vir a mais alta leitura, uma questão de, por acaso, de terem chapas seguidas, ficarem na mesma mesa, eles não sentavam a ficar na mesma mesa, e sequer ficar na mesma mesa. E aquelas pessoas todas, que mal sabiam ler, pois temos, é para isso que nós não nos damos, é para fazer aquilo que eles não sabem. Mas tiveram ali semanas, semanas, a procurar as confrontações das tuas freguesias. É óbvio que o primeiro que encontrou a prova saiu no mesmo instante. E os outros também os seguiram, pensando, pronto, se eles descobriram a póvora, não vale a pena não chegar a ficarmos tanto. Todas, todas as, as alterações de qualquer natureza, têm o seu reflexo nos leitores da Torre de Tombo, que sendo que realmente, logo a seguir ao 25 de abril, foi notório. A Torre de Tombo deu uma quebra de gente impressionante. E o que foi mais interessante ainda, foi verificar que não é que os genealogistas tenham sumido. O que acontece é que, eu estou-me a lembrar de uma pessoa, do meu reconhecimento particular, desde que nasceu quase, que passou a ser um habitué dos estudos da sua genealogia, o filho de uma porteira onde eu, na altura, vivia. O filho de uma porteira que era, não sei se impensável, mas a verdade é que não era muito provável que alguma vez um estrato destes se preocupasse com a sua investigação. Pois, o Zé, ele chamava-se Zé, passou-se no ar, um fanático da investigação da sua família. E outros vieram. Depois vieram, há mesmo os antigos e os modernos. E muitos outros exemplos que eu poderia dar, de facto, de que arquivo morto devia ser proibido por lei, mas uma lei que doesse. Arquivo morto não existe. Porque isso não é privo. O arquivo tem que estar sempre pronto. Seja privado, seja público. O arquivo que deixemos encontro-se uma palavra adequada, mas arquivo não. Não sei se diga. Sim, só a resposta duas coisas. Na experiência que tive de trabalho numa instituição viva, enorme, com dependências em todo o país, depositar todo o género de depósitos, encontrei em 2014 à porta de uma sala nova, uma placa novíssima que tinha escrito arquivo morto. se eu tivesse uma arma e ia lá daqui. Em 2014, há que coloque placas novas com essa designação em sítios de depósito. Seria um arquivo intermédio daquela instituição, não vou dizer o nome, mas continua a usar-se essa figura e muitas vezes nesse trabalho para eu conseguir chegar à documentação da instituição, se eu dissesse que queria visitar o arquivo, mostrávamos o armário com os diários da República que tinham, que eram os tesouros e as encadenações antigas. E a partir da primeira e da segunda vez que isso aconteceu, eu percebi que o melhor era dizer que queria visitar o arquivo morto e então eles mostravam o que realmente estava a procurar. A designação tem esta curiosidade que nós aprendemos nos bancos de escola dos cursos de especialização em ciências documentais que de facto não existem arquivos mortos e depois na prática também o conhecemos, mas há muitas instituições que continuam a aplicar esta designação e se não a usamos não conseguimos encontrar os sítios onde as coisas estão. Infelizmente é isso. e relativamente a essa quebra de procura e a essa mudança dos genealogistas, acha que foi a mudança de mentalidades? Por que é que o Zé não ia ao arquivo antes? Por que é que não tinha... a imagem que ele tinha do arquivo era diferente? ainda hoje no ano passado estive aqui a fazer o estágio quando falava com pessoas sobre a Torre do Tombo ainda hoje há um mês falei com uma pessoa dessa experiência e ela para o Tombo mas eu posso ir lá eu posso eu posso eu posso ir à Torre do Tombo isso não é só para especialistas investigadores e continuo hoje continuo a encontrar essa ideia de que ir à Torre do Tombo não é para todos os cidadãos mas enfim nessa altura o que é que acha que houve alguma mudança na comunicação da abertura do próprio arquivo para que essas pessoas passassem a ir ao arquivo de outra maneira ou o que é que acha que mudou e quanto tempo é que demorou mudar e depois queria perguntar também na continuação à Dra. Lourdes Henriques se nos pode contar um pouco mais sobre esse primeiro momento da abertura dos arquivos da PID à consulta e das enfim o que nos quiser o que quiser partilhar da experiência das polémicas que houve para que isso se fosse possível e o que é que é uma piada mas que sobre isso Quanto ao quanto ao ao aparecimento de novos leitores a fazer a tentação que são suas próprias genealogias eu creio que tem muito a ver com a ideia falsa de que se só faz genealogia um conde ou um barão ou por aí e visita mesmo mostrou que o conde e o barão ou o o serralheiro não é a mesma coisa e se o conde é a mesma coisa que o serralheiro eu também vou se é tão bom fazer a investigação porque também não passaram passaram a participar a sentir-se iguais às pessoas que de facto eram os 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 leitores habituais da Torton à exceção das pessoas que faziam a investigação por conta própria portanto começaram a ter gosto de descobrir quem era o seu avô se o conde sabe quem era o bisavô dele e qual é a diferença e realmente despertou despertou uma nova consciência de si próprio a ideia a ideia da democracia assim ao cabo e de facto não é só este meu zé que eu conheço havia há outros zés sinceramente que que passaram a frequentar a Torton Tombo mais do que nós podemos imaginar mas muito mais e realmente os os antigos os genealogistas que tinham uma grande carreira em taxas como leitores da Torton Tombo durante o tempo tiveram assustados eu direi que tiveram assustados talvez com medo que se lhes pregasse ou pegasse algum distintivo de uma fidelgia que existe mas não é essa a fidelgia que existe em todos os novos uns tem outros não tem mas por si próprios não por os novos que eles tentam e eles voltaram mansamente digo dizer mansamente devagar mas os os que não tinham preparação não tinham menos entusiasmo pelo contrário descobriram o filão que lhes interessava é que eles nunca tinham pensado em em aprofundar e em colher o benefício alberia de conhecerem melhor é isto de ler portanto o primeiro momento digamos da abertura dos arquivos dos arquivos das instituições distintas mas aquele sobre o qual incidia maior curiosidade e maior interesse era o arquivo da ESPIS da GS portanto foi de facto marcante porque no dia 26 de abril de 1994 portanto a lei dizia que abriam a partir 20 anos depois do 25 de abril portanto era a 25 de abril de 1994 o dia inviado a multidão que apareceu aqui em frente fazia fila na rua fazia fila inclusive de tal modo que até a Felícia veio ver o que é que se passava para ver tanta gente aqui uma multidão tão grande porque toda a gente queria ver os seus arquivos havia a curiosidade daqueles que tinham estado presos ou que enfim ou que subiam ou que tinham sido vigiados pelo EPID por diversas razões etc mas havia sobretudo que vinham pela curiosidade de saber quem tinha sido o bufo entre aspas mas era a mesma expressão que era utilizada que aliás era a expressão lugar o bufo que os tinha denunciado há tudo isso é que era o grande foco dele muitos muitos era o foco era saber quem tinha sido o bufo lá na terra na associação na escola no serviço em qualquer sítio queriam saber quem tinha sido o bufo que eles tinham a denunciar e esses é que correspondia ou que corresponderam os maiores problemas porque efetivamente nós não tínhamos o nome dos bufos não havia nenhum fecheiro com os informadores da PIT assim como continua a não haver obviamente porque a própria PIT os destruiu durante a noite ou o dia seguinte assim destruiu teve a preocupação de destruir aliás semana passada outra semana foi lançado um livro um livro da professora Irene Pimentel em que ela fala exatamente sobre os inflamadores da PIT ela fez esse estudo tem-se dedicado muito ao estudo e fala sobre isso e portanto quanto àqueles que vinham pedir os processos nós não tínhamos aqui os processos de imediato para dar aquilo que a pessoa tinha que fazer era preencher uma ficha onde era mencionada a referência primeiro pedido preenche a ficha dizia o seu nome dava os seus dados porque há muitos nomes iguais dava os seus dados pessoais para nós conseguimos identificar a que processo ou o processo diria o respeito e só depois é que tinha aqui um desenrolar de outra situação que está nos bastidores e que não está na sala de referência nem é visível ao público que era exatamente ir aos fecheiros procurar aquela ficha ver quantos processos quantos processos tinha ou não tinha depois ir à procura dos processos que muitas vezes eram imensos e em séries completamente diferentes ir à procura desses processos depois preparar a documentação para vir à leitura a documentação tinha que ser toda numerada e carimbada não vinha nada à leitura que não fosse numerada e carimbada até porque para uma salvaguarda para salvaguarda do próprio Arquivo Nacional porque devido às tais vicissitudes que eu referi que tinham existido quando a documentação depositada em Caxias portanto não nos podíamos dar à voleidade de um dia aparecer aí documentação ou alguém com uma fotocópia de um dado pessoal ou clínico ou outro que não tivesse sido retirado do documento e dizer isto veio da Torre do Tomo não só vinha da Torre do Tomo se tivesse o carinho da Torre do Tomo portanto para salvaguarda do próprio Arquivo Nacional tudo tinha de ser numerado e carimbado e depois devidamente preparado acondicionado e só depois é que ficava disponível para vir à sala de leitura era dado um prazo às vezes era uma semana outras vezes eram 15 dias à medida que a documentação se foi que os pedidos se foram a volumando deixou de ser 15 dias passou a ser um mês sei que o prazo mais dilatado de vinda da documentação de pedidos que tivessem sido feitos pela primeira vez o prazo mais dilatado creio que foram de 3 meses mas quer dizer nem sempre esta situação era pacífica porque as pessoas não percebiam porque é que o processo não vinha imediatamente ou os processos porque é que não vinham imediatamente e muito menos porque é que não podiam ir consultar as fichas porque é que os ficheiros não estavam ali todos disponíveis para as pessoas poderem consultar escusado será dizer que se os ficheiros estivessem na sala de referência disponíveis a todos muitas das fichas desapareceriam nunca mais se viam portanto foi toda esta esta problemática que que foi realmente um trabalho muito intenso envolvendo a equipa que fez a preparação que estava no depósito foram destacadas várias pessoas do arquivo para para o piso da documentação da PIDE para trabalhar e preparar essa documentação para a vinda à sala de leitura trabalhou intensamente houve uma comissão que se organizou que era a comissão de expurgo do qual fazia parte estou a ver aqui uma pessoa que trabalhou nessa comissão de expurgo portanto e todas as semanas essa comissão reunia inicialmente comigo e com o diretor que chegou a reunir muitas vezes conosco em que se analisavam se aquele dado poderia ou não poderia vir se poderia haver alguma maneira de porque muitas vezes havia determinados processos quando nós íamos retirar os elementos que tínhamos que expurgar os processos ficavam praticamente um esqueleto sem quase nada depois mais tarde e por outras por outras questões e porque houve alguns juristas que nos alertaram para muitas situações deixámos de fazer um determinado tipo de pesquisa porque depois fizemos vários confrontos e deixámos de fazer um determinado tipo de expurgo numa série de processos que se eu não estou a erro eram os PCs não era Joana? Aqueles sobre os autos de perguntas da FID já não se lembra? Eu creio que eram os PCs que eram os processos de crime portanto deixámos de fazer expurgo sobre sobre os processos sobre esses processos de crime no que dizia respeito aos autos da FID aos autos de perguntas da FID porque começámos a ver que independentemente as respostas eram sempre as mesmas em todos eles portanto o que queria dizer é que aquilo era uma resposta forjada pela própria FID a FID fazia a pergunta e dava a resposta ou pelo menos escrevia aquilo que lhe interessava essa chamada de detenção foi-nos feita por um jurista que tivéssemos em atenção a essa situação e de facto fomos confrontar muitos processos e chegámos à conclusão de que de facto aquilo tratavam-se de portanto de autos respondidos pela própria FID a FID escrevia aquilo que lhe interessava responder portanto a situação foi de facto assim e isto durou prolongou-se durante anos eu diria mesmo anos porque dar vazão àqueles processos todos não era fácil não era fácil mas foi mas foi um trabalho muito envolvente uma equipa muito grande a trabalhar no processo felizmente felizmente e por isso é que eu disse que foi com muito agrado e que tive esse desempenho porque houve apenas uma única reclamação em todo este processo de uma pessoa que foi fazer uma reclamação porque tinha visto qualquer coisa que não deveria ter visto e foi fazer reclamação à comissão de dados à comissão de proteção de dados e a resposta que veio da comissão de proteção de dados é que não tinha nada a ver com este processo este processo era um processo que estava num arquivo histórico que era doutor do tombo e da responsabilidade integral doutor do tombo e delimitou-se totalmente da situação e foi a única situação não houve mais nenhuma situação por isso no final quando eu deixei o trabalho e que aliás os pedidos a consulta do arquivo continua e continua e há de continuar mas eu penso que agora já funciona muito mais em termos de investigação para trabalhos de investigação investigador já não é o curioso nem pouco mais ou menos penso que acabou por me marcar muito pela positiva porque não tive um problema grave que me dissesse olha tenho que ir responder a tribunal porque meteu uma gafa não houve de facto um cuidado dentro de todos quanto aos outros a legião portuguesa também tinha alguns problemas de deixa eu abrir o sé que eu penso que eu vou a legião portuguesa também tinha alguns problemas de reservas de comunicabilidade em termos de pessoais informações pessoais mas a necessidade era muito mais pacífica portanto eu agora dado que já ultrapassámos um pouco a hora que tínhamos combinado para esta participação e temos a nossa colega que se ofereceu e que nós convidámos e que teve a amabilidade de se oferecer para vir fazer a visita à exposição e a vos pedir então para terminarmos por aqui a parte da manhã e que fossemos então aproveitar o conhecimento dela e daquilo que poderíamos obter por uma visita guiada pela Maria Trindade que nos aguarda aqui à porta convido-vos então a participar na visita à exposição obrigada pela vossa participação obrigada a doutora que até nem simpatizava muito comigo mas pronto e pôs-me a fazer a reconstituição dos livros da Real Mesa Sensória foi um trabalho excepcional teve-me a explicar como comparar letras escritas nas diversas folhas e a verificar no fim de cada folha a palavra que vinha na folha a seguir de maneira que reconstituí-me esses livros deu-me imenso gozo e não sei quais foram um pouco depois eu não fiz nenhum relatório mas lembro de um dos livros que eu estou falando para outro um dos livros era a destruição de um incêndio de uma igreja quando foi do terramoto e a igreja ardeu mas as chamas quando chegaram aos pés do altar de Nossa Senhora instigiram-se um milagre não é verdade depois também nessa altura pediram para eu descobrir e eu consegui apesar de ainda não ter grandes bases o registro de casamento dos pais do Alexandre de Coelho depois em novembro desse ano fui com a doutora Clara para a Viz o presidente da Câmara percebeu-se que havia lá documentação antiga que tinha valor e pediu ajuda à Torre do Tombo e nós fomos para lá aqui pode-se ver uma imagem da cama e da igreja e a aventura começou a 23 de novembro o primeiro que nós vimos foi o arquivo da misericórdia da Viz este arquivo ninguém conhecia mesmo o parque que fez em 1758 o relatório sobre a Viz diz que não existia nada da misericórdia pela falta de cuidado que puseram em guardar eu só utilizo com muita facilidade em guardar documentos e memórias e foi preciso chegarmos em 1973 para encontrar a documentação na casa do enfermeiro não estava em mau estado até estava em mau estado comparado com a documentação da Câmara da Viz e há um livro muito engraçado que está a microfilma de um microfone de Chão de Torre em que foi escrito no século XVI mas sem anos depois o licenciado António Soares de Feria resolveu ler e fazer um sumáriozinho bem cima dos registros mas a dada altura não conseguiu ler um e portanto resolveu dizer isto é grego leia o que quiser e só leia e tive a paciência não é verdade? foi preciso depois vir a doutora Clara Rivera conseguir ler aquele registro o artigo da Câmara estava em muito mau estado estava numa sala onde se entrava numa porta muito pequenina quando chovia entrava a água por ali dentro e aquilo estava tudo molhado depois tirámos lá tem aqui algumas imagens não sei nem ver bem as imagens isto já são imagens de quando tirámos da sala mais pequena para aqui que foi tudo para a para a entrada do que hoje é a Câmara mas que na altura era um teatro desativado aqui era a documentação a secar e aqui teve muita piada porque logo no início as pessoas passavam por ali e viam que nós queimávamos coisas modernas panfletos e coisas que não interessavam e vinham a esta filharia toda ali assim muito bem tracada e olhavam-se para nós como quem diz elas não me deram bem da cabeça de certeza são loucas depois começaram a perceber mas na altura o ar escandalizado estamos aqui as duas eu estou aqui ao fundo tínhamos que estar assim perdoçadas porque tinha tanto bichinho tanto ratinho tanta porcaria que era impossível que era impossível deste arquivo há um código que também está microfinado e está na torre de retorno com 90 folhas de papel e capa de pergaminho e era da comenda de Figueiro hoje a comenda é Figueiro é uma freguesia de Figueiro e Barros naquela altura era uma comenda de aconselho e tinha muitos documentos antigos e numa visitação deu-se de ordem para para escrever os documentos e numa visitação seguinte ainda ninguém tinha escrito porque não tinham encontrado um paleógrafo portanto nessa altura ficou o doutor Valente Budinho encarregue de transcrever e mais tarde já em 1990 eu transcrevi o Códice estudei-o e ele foi publicado pela Câmara da Viz e pelo Colibri graças a uma visita que fiz com os meus pais e falámos com o professor da cultura inicialmente inicialmente a publicação foi feita em parcelas numa revista chamada Águia que eles tiveram imensas publicações e queriam fotografias de Figueira mas a Câmara da Viz não tinha eu não tinha máquina nem sabia fotografias não era onde ficavam sem fotografias da cidade o livro está aqui também foi entregue a todo o tom esta capa foi feita pela Graça Barros e a fotografia que vem em seguida também foi feita pela Graça Barros está aqui uma folha do documento para ver o tipo de letra que era com o sinal de tabuleão do Valente Budinho e depois cheguei-se o lançamento do livro em aviso e deram-me esta palaca de comemoração não é? não puseram lá o meu nome mas puseram o título do livro eu também fiz um lançamento particular na minha casa com a ajuda de um sobrinho que era pequenino e que olhou para o livro e o tia isso está tudo mal escrito mas neste código sapei-lhe algumas coisas engraçadas a forma de tomar posse das propriedades e das casas o arrendatário abria e fechava portas atirava terra ao ar para o que significava que aquilo que era dele fiquei a saber que o banheiro era naquela altura um banheiro não é? o banheiro era um homem que lavava os porcos também tem muitos conflitos entre os comendadores e os moradores da outra comenda aliás um desses conflitos está numa chancelaria que foi estudada pelo padre era padre José Marcos que me ofereceu depois o exemplar e tem um outro definimento muito curioso porque alguns moradores do conselho em nome dos outros todos foram confessar-se ao bispo de Évora a dizer que tinha morto o clérigo de Missa Rui Vasques não só porque ele tinha bois de furto como fazia muitos outros feios crimes que não deviam fazer clérigo além de andar de barba cabelos compridos e vestes devedadas que escândalam não é verdade e portanto os moradores tiveram uma pena leve e voltaram ao conselho depois registrada Lisboa ainda trabalhei um bocado nas fichas da documentação da VIS e depois fiquei a trabalhar com a doutora Clara nos feitos finos mas falarei depois dos feitos finos ainda que a doutora Clara fez o catálogo da coleção de elementos que é uma coleção muito engraçada e que a doutora Teresa Jorge depois pôs não só no digitado como em PDF e eu saliento uma carta pela curiosidade um arquiteto Rosendo escreveu uma declaração de amor a uma senhora arquitetónia que a senhora eu só vou ler um bocadinho desde o momento em que a estacarias dos meus olhares penetrou nos cavocos da sua beleza senti logo cá dentro o tic-tac de batas de estacas da paixão martelar de tal modo que estive peste a dar a verga em real o resto da carta se quiserem ler tem que ler depois ainda com a doutora Clara o juízo das capelas de Lisboa e as capelas eram capelas de missas os instituidores deixavam rendimentos para se pagar as missas mas havia pessoas que não pagavam as missas e os rendimentos iam para o hospital e portanto quando foi a reforma do Mouzinho da Silveira o enfermeiro pediu que essa documentação fosse para o hospital para poderem controlar os rendimentos e os primeiros que fomos buscar os livros mesmo ao hospital de São José e aqui estou eu aguardado os livros na verdade foram muito bem acondicionados pela Graça Barros e depois com uma das funcionárias da ai o meu dedo está muito com uma das funcionárias da torre de tombo fomos para o coro da igreja dos capuchos onde estavam os maços das capelas encostados a paredes e portanto a água entrava e destruíram-se imensos maços além disso aquilo estava aberto qualquer pessoa ia lá e tirava eu sei disso porque um investigador disse que uma vez foi lá procurando o processo mas a dada altura quer eu quer a Cecília abrimos o maço estou tão acalada estou tão acalada venha cá de pressa venha cá de pressa ah minha questão o que é que foi no meio do maço estava uma pistola uma jovenzinha como eu inocente ver uma pistola não é verdade não foi assim uma coisa mas pronto ficamos sem saber é quem era o criminoso e a vítima a partir da documentação deste juízo eu fiz a pedido da doutora Cecília Rona e do marido Miguel Gésbiles Rodrigues artigos sobre a Zambuja e Lisboa de Lisboa não tenho aqui nada porque não sei onde é que estão as revistas da Zambuja fui com uma sobrinha para lá e andámos a passear para as ruas e as tantas para um carro ao pé de nós mas o que é que as senhoras estão aqui a fazer olha estou a fazer isto assim assim de onde é que é a rua tal e a rua tal e a rua tal e algumas sabia outras não sabia portanto mas eu passei para aqui até lhe dei o título passeando por a Zambuja através de documentação do hospital de São José eu estou a falar um bocadinho de pressa porque só tenho meia hora isto é tudo o artigo depois é a documentação propriamente do hospital já entrou para este edifício e foi o Fernando Carapinha e a Lina Lucas que catalogaram a parte referente ao hospital e já dá muito e aqui temos a ficha clínica da Santa Jacinta que foi a única ficha que cá entrou porque estava dentro de um dos livros de entrada dos doentes depois fiz com a Graça Vapos mas também havia a documentação da Índia que a cada lugar tinha dado o nome Provedoria da Fazenda e não era a chancelaria dos vice-reis da Índia as folhas estavam todas separadas estavam livros misturados uns com os outros o meu gabinete parecia sei lá o que parecia que tinha arrebentado com tanto pouco lá havia e cada vez que juntávamos mais uma folha a Graça só dizia e esse e esse e conseguimos juntar aqui está digitar a história da chanceleria dos vice-reis da Índia e quer dizer está em muito mal estado tem aqui algumas imagens houve folhas que não conseguimos encaixar em nada nenhum mas a Graça fez os somados e também está na base depois nos anos 90 foi chefe da microfilmagem coisa que não gostei não só porque fui substituir uma pessoa que tinha morrido como também que eu não percebo nada de microfilmagem não faz mal só tenho que coordenar os trabalhos depois de sempre tinha sido uma pessoa com maldade que eu não sei quem foi a pessoa que fez a maldade mas pronto tive tê-se medo tu não pôs cara também tive pouco tempo veio entretanto o professor Matoso e disse está-se bem com a doutora Clara não dá então vai voltar para ela é já então quando vi na minha conta bancária imenso dinheiro disse para que isto tinha de tudo oh Teresa tu saíste da microfilmagem por reforma de serviços e não por incompetência portanto tinhas direito a uma indomínciação ah então podem pôr para mais chefes e fazer tirar a glória porque eu não me importo nada para subir depois fomos a Angola eu e eu ainda devo dizer que foi um drama eu que aqui devia até Angola só cheguei ao aeroporto e disse a Linda vou dormir até ao fim porque tem muita pena mas não gostava de andar de avião quando chegámos ao aeroporto o comandante diz que descia para o aeroporto internacional de Luanda e começa a descer e de repente levanta sei lá e saímos depois um fim de semana estive em casa onde os amigos estavam ao hospedeiro e ela falou nisso e disse sabe pai é que viram a avião e direcção a nós ele só teve tempo de subir para não apanharmos e depois falou em vários acidentes que havia nos chãos lá porque disse a Linda eu vou a nada para Lisboa já não vou a ver mas gostei bastante do trabalho lá ele ainda deu formação sobre arquivos correntes e eu sobre arquivos históricos a documentação que lá estava era ainda anterior em 1975 e era enviada naquela altura pelos decididos porque eu moro é uma província em caixas e com toda a documentação e o trabalho que eu estive a fazer com eles nas poucas caixas porque foram os 8 dias foi estar a individualizar fundos dentro das caixas e pôr uma fitinha a dizer este é o fundo tal porque não havia papel para mais era assim uma fitinha a envergar a documentação pois havia no fundo numa cave imensos arquivos que a doutora Rosa tinha que não é senhora não é verdade tinha recolhido entre eles o banco de Angola que eu ainda estive a explicar como é que eles tinham que fazer mas era fácil porque as bombadas estavam todas bem identificadas e depois eles ainda tinham um que aqui falou-se em arquivo morto ele lá falavam em arquivo das cobras porque era o sítio na documentação lá estava e tinha cobras não é verdade? depois nos anos já em 2000 o doutor Pedro Penteado pediu-me para eu fazer o arquivo dos escondos de Vila Nó da Cerveira e eu pus a condição porque já tinha ouvido tanta coisa a respeito daquele arquivo e disso eu faço mas descrevo os documentos todos fica tudo descrito e realmente gostei imenso tive a colaboração de várias pessoas e gostei imenso de se fazer e gostaria de saber escrever um romance que pudesse fazer a história de uma família desde o século XII ao século XIX com todos os relacionamentos e conflitos os conflitos no tempo dos Filipe e da compra e venda de bens tudo isso e até uma carta em que a donzela foi para o convento e o canal não fugiu não é verdade uma parte dessa documentação está digitalizada enquanto se devem digitar a outra está mas a documentação original está toda com a propriedade depois em 2010 fui a São Tomé com a Lourdes e com o Joaquim Machado e de São Tomé para o príncipe foi um joão vião destes anos estes dois corredores e lá no fundo eu durante aquela meia hora dormi só pensar naquela que eu dormi naquela hora depois já tenho uma fotografia da Casa da Correção da Cooperação que é isto saboroso só este frutinho que é muito amado este aqui aliás depois isto é uma sessão de Portugal que fizemos lá foi a Lourdes o Joaquim de Fomar ele naquela altura para falar não era assim muito não é e gostava de mostrar antes disto mas como é que eu agora passo para o outro powerpoint não sei tem um powerpoint em que se vê a documentação mas não dava para pôr aqui e um powerpoint com a roça sume aliás foi liguíssimo estudar a documentação a organização dos trabalhos de agrícolas era uma coisa fantástica a organização do hospital da documentação como podem ver em que se tem outros uma coisa de ver E não é sequer... Consegue-se ver ou não consegue? Aqui podemos ver algumas imagens, algumas não tão bem tiradas, mas fecham-se o outro, não é verdade? E estas nem sequer são as fotografias com documentação mais distribuídas. Então, é uma coisa impressionante. Depois... E agora posso sair daqui? Sim. Eu tenho que vir aqui porque eu... Não, está bem. Está bem, já estou. Só quero mostrar a Rossa Relúdio do Sundi, que é a única que está perfeita e, sobretudo, por isto. As camas são orientejanas, em verde e encarnado. Isto realmente não é qualquer coisa que temos orientejo representada na Rossa Sul, não é verdade? E pronto. Ah, e depois... É assim... Tomei muitos banhos de praia, porque a luz faltava. Portanto, a partir de certa altura não se podia fazer nada, não havia luz. E eu ia para a praia e tomava banho mesmo com chuvas torrenciais. Enquanto que a luz e os doentes se escondiam assim num sítio para não apanhar na chuva. E eu ia para dentro da água. E então, fiquei com uma cor em que o presidente da ilha me perguntou se eu descendia de indianos. de indianos. E agora saiu daqui. 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 Só quero mostrar a terra. Isto é um fruto de potência do cacau, que nós aprendemos aqui o apanhei em São Tomé. Agora já se descebe em pó, não é verdade? Isto é um prato delicioso, mas não é para comer. Não é para comer, não é verdade? E isto foi a minha chegada a Lisboa comigo. Calculou a cora na minha espetinha, não é verdade? E pronto. Esta parte está. Onde é que é o aboramento? Isto é preciso. Isto é preciso. Isto é preciso. Quero voltar atrás. Pronto. Tem que se pôr isto. É preciso. É preciso. É preciso. Não, eu não quero sair deste. É o outro. É preciso. Em relação aos feitos filhos. Pois, eu, durante o quê? Qual é o outro? Qual é o outro? Estou a ver aqui. Mas também na ONU. Quando comecei a trabalhar na ONU. nos feitos filhos. Era uma iniciativa. Uma documentação. Uma pessoa se perdi. E enquanto a Dra. Clara lá esteve. Eu lhe invitava a fazer a descrição de processos. Sem saber aquilo que estava a fazer. Só sabia que eram processos judiciais. Depois de ela sair comecei a estudar. Com a ajuda da Helena Barros. Que trabalhava nos índices em São Bento. E depois com a ajuda da Graça. E consegui reconstituir o que ali estava. Que era a Casa da Suplicação. E todos os juízes dependentes dessa... da Casa da Suplicação. Tudo referente praticamente a Lisboa. Porque em 1832 o Mozinho da Silveira fez a reforma administrativa, política, judicial e tudo. E o governo deu ordem aos escreveiros. Que eram os que foram na documentação. Para entregarem a documentação no novo tribunal. E depois criou uma comissão para organizar essa documentação. E deu ordem para se desmembrarem os cartões dos escreveiros. E fazer uma coleção com os processos chivas. Uma coleção com os processos de crime. E uma coleção com os inventários. Ficaram alguns documentos de fora. De maneira que foram-se fazendo pequenos juízes com essa documentação. E depois os nossos colegas na arquivista. Que resolveram tirar do fundo geral. Muita documentação para fazerem coleções. Como o Piso Lima também fez. Com os processos de crime. Para fazer a coleção de processos políticos de D. Miguel. Saiu tudo desses fundos. Os processos de crime. Estão todos catalogados e descritos. Não estão todos. Não é porque precisam de ser corrigidos. E para corrigir precisava de ter acesso. A gente está aqui dentro. Porque o Excel não me entende. Porque precisava. Mas os processos estão todos postos. Os processos não. As descrições. Estão todas na dependência dos respectivos fundos e cartórios dos escrivantes. Em relação à parte civil. Os inventários estavam em somente. O que eu trabalho foi em patologia. E há uma outra coleção. Que suponha que terá sido. Também está organizada. Que tem um índice. E que eu... Que as sentenças cíveis. Que eu suponho que terão sido. Parte do processo que foi pedido por uma das partes e que depois não foi levantada. E, portanto, ficaram... Não estou a ficar como sentenças. Eu vou passar a mostrar, essencialmente, os juízos, não é verdade? A Comissão dos Cartórios dos Juízos e dos Distintos é que te organizou e fez alguns índices um bocado manhosos, mas pronto. Dá para... Já saltei isto tudo. Comecei pela Casa da Supurcação, que tem livros de administração, como as leis, as leis extravagantes, etc. A chancelaria. A chancelaria estava misturada com a chancelaria da Corte e Reino, que foi depois esta parte. E a tesouraria. A tesouraria recebia os dinheiros pagos pelos réus no caso de CREM. E esses dinheiros serviam para pagar os funcionários, para as obras no tribunal, para a compra de material, etc. Depois, temos o juízo das apelações e agravos cíveis. Este tem os livros disponíveis. E tem três organizações. A organização por cartórios, que é normal. A organização por ilhas, que penso que foi a doutora Clara que fez. Estava ligada às ilhas, não é? E, portanto, não quis saber dos escreveiros para nada. E organizou-se só por ilhas. Quase todas elas já têm as fichas introduzidas. E depois, há uma série de terras diversas, que suponho também que seja o facto de não terem ter tido continuidade. Portanto, não foram distribuídas para serem tratadas. Depois, temos a ouvidoria geral do crime, que também está, já está, pronto, o que está individual ainda não está tratado, mas o que pertence aos processos que ele, já está. Depois, temos a correção símbolo da corte. Os cartórios mais pequenos, que foram aqueles que foram desmembrados e saíram também do fundo geral, já estão todos tratados pela massa barros. Ficou só o cartório feital e o cartório feital não foi desmembrado. Portanto, dá para perceber como é que eram os cartórios e a sua organização. Tem um índice na comissão dos cartórios destintes. Simplesmente, a letra é muito difícil, mas pronto. Depois, temos a correção crime da corte, que também tem, ainda não está descrita, só tem os processos que eram. Depois, temos o juízo dos feitos da fazenda, que também já tem quase todas as fichas introduzidas, embora tenham que ser rectificadas. E as fichas foram feitas por um auxiliar sob a orientação da graça de árvores. Depois, temos o juízo dos feitos da coroa, que tem sempre a ver com ações referentes à coroa. Os livros estão descritos, os processos ainda não. Depois, temos o juízo das capelas da coroa, da organização e uma grande misturada, que já era do tempo do Dom Sebastião e, portanto, não está tratada, não está estudada, não está tratada. O juízo da chancelaria, com execução nas dízimas, era onde se pagava os custos das regras em regrasções cíveis. O destino dos dinheiro, não faço ideia de qual seja. Depois, temos o juízo dos degredados. Este é um fundo constituído por livros, onde eram descritos os degredos e os degredados, com a indicação do destino e, por vezes, os trabalhos que os regrados eram obrigados a fazer. Depois, temos a vizinha da alfândia, que nunca estudei, nunca pudei, mas são poucas caixas, não deve levar muito tempo a fazer, não é? Depois, temos o juízo do fisco da inconfidência. O juízo da inconfidência revelava os crimes de lésame acestável. Este juízo do fisco administrava os bens sequestrados a esses réus. Uma parte está tratada também pela graça, outra parte não está. O juízo da indemina, que tem a ver com as ações comerciais, com as viagens comerciais de medicina, já está todo descrito pela graça e está digitalizado. Como está digitalizado e descrito, o juízo das justificações ultramarinas, que dependia do juízo da indemina. E estas justificações ultramarinas eram de pessoas que pediam a indicação para se habilitarem aos bens dos familiares mortos no ultramar. Um dos casos é horrível, porque houve uma viagem que se iniciou em Angola e em meio do caminho os escravos revoltaram-se, mataram a tripulação toda, deixaram-se aos pilotos e depois veio um barco espanhol que ajudou, matou 600 escravos, voltaram a Angola a buscar mais escravos e voltaram a conhecer. E quem fez o processo queria habitar-se aos bens do filho morto, que o filho provavelmente não teria bens nenhum, mas pronto. Depois temos as conservatórias estrangeiras e as conservatórias estrangeiras foram criadas para julgar casos em que um dos participantes eram estrangeiros, espanhol, britânico, francês, hamburguesas, conseguem-lhes os nomes. Penso que só estes aqui é que nós gravimos, a que tem mais documentação, que é a conservatória espanhola. Estas conservatórias não entraram, no fundo geral, por uma razão muito simples, a comissão já tinha sido extinta, quando as conservatórias foram extintas em 1945. Aqui temos a conservatória da Companhia de Pernambuco e Paraíba e a conservatória da Companhia de Drão Pará e Maranhão, que está feita pelo Joaquim Mercado. Temos também feito o juízo das Capelas de Jogar e Solimão. Devo dizer que não consegui descobrir o que é que quer dizer o Solimão, só nem souber, que nos formam, porque eu não faço a menor ideia do que sei. O juízo dos foridos também está, o resto, relativo ao comércio, não está. Está o Tribunal de Comércio, que já é posterior a 1832 e que foi a graça que fez. O juízo das aposentadorias têm os livros descritos, mas estão ao Estado que não há possibilidade de pedirem à leitura. Depois temos o juízo da inspeção de bancos, que é constituído por maços e por tombos e que surgiu na sequência do terramoto. Portanto, eu preciso criar este juízo para resolver os problemas inerentes aos terrenos, às casas, aos conflitos entre proprietários e os tombos para descrever o que era no Jeboa naquela altura. E eu fiquei com a sensação que todos os bancos teriam tombos, mas nem todos chegaram à torre de tombos. Eles passaram primeiro pela liberdade de regio. Não sei se há longe se perderam de lá, que é certo é que nem todos os, mas temos o castelo para o homem, isto foi estudado pelo Pires de Lima e há um artigo sobre isto. Depois temos a correção de crime de bairros, que ao contrário da correção civil de Lisboa está dividida por bancos. E só o bairro de Bocano é que tem índice. Os outros não têm. Depois temos a correção civil da cidade de Lisboa. E a correção civil da cidade de Lisboa tem os livros de distribuição que estão acessíveis no digital. Tem alguns cartórios individualizados, mas não estão descritos ainda, era para ser a graça barra do Brasil, e tem o cartório de Val, que também não chegou a ser desmembrado. E que permite também ver a organização, até porque ele não era só da correção civil da cidade, era também a do juízo privativo de Lisboa, e ele tem a documentação bem dividida, e tem o IDD que faz parte integrante do cartório e está muito bem feito e muito fácil de consultar. Depois temos o juízo privativo da Misericórdia de Lisboa, que também já está catalogado pelo Dr. Piz Lima. O juízo privativo do Hospital de São José, porque eles andavam sempre juntos, e umas vezes eram lá a administrar, outras vezes eram a voltar à administrativa, e este ainda não está tratado. Temos o juízo dos órfãos da cidade de Lisboa, que também está por perdições. Eu penso que também já está todo, se não está todo, está quase, não é verdade. E a repartição do termo, por ficar mais fora do centro da cidade, é a que tem documentação mais antiga. A documentação avulsa ficou por tratar ainda, mas o registro geral de testamentos, além de ter um índice, um IDD, que está digitalizado, os livros também estão digitalizados. Portanto, qualquer pessoa pode procurar o nome que quer, e depois vai ao livro, e procura também, e pode descarregar no computador, e ver porquê lá que está tudo. Depois temos aqui o juízo e comissões privativas, que são designadas pela administração de casas, que eram mercês dadas pelo rei, pessoas nobres, casas policiais. Tinham o seu juízo privativo para serem julgados de maneira diferente, no fundo é isso, e uma comissão de magistrados da casa de subtertação para administrar os bairros, porque muitos deles não tinham capacidade para o fazer. E então, outros que estavam falidos, muito menos capacidade tinham, não é verdade? Para facilitar, é uma das coisas que eu gostava de acabar, a cota está com uma administração de casas, massa, tal, tal, para não fazer confusão, estar a pôr o nome de todas as casas era complicado. A comissão dos cartórios extintos já falei, as coleções que temos eram, como se vê, não está aqui, o fundo geral, os processos de crimes, os processos políticos do Renato Miguel, os inventários, os inventários estão a ser digitalizados, o que é muito bom, porque eu sei do que é isso, é que se me saísse a sorte de crime, eu pagava para digitalizar os inventários. As tais sentenças extintivas que eu falei, as justificações de nobreza, estas não correram pelo cartório da nobreza, mas pela casa da explicação, nenhum dos especialistas me soube explicar porquê, e também já estão digitalizadas. Depois temos uma coleção, que não devia ser coleção, mas pronto, militares, porque alguém, porque os processos dos militares tinham escreveiros próprios, foi dado o privilégio de serem eles a tratar os processos, e portanto lá é, foi buscar a Convenção Civil da Porta e a Convenção Civil da Cidade, tudo o que era militares e fez a coleção. E o mesmo fizeram para as Terras das Rainhas, eram processos que recorreram nas Terras das Rainhas, também tinham escreveiros próprios, portanto, estava tirado o sítio e fazer uma coleção, fizeram também uma de hospitais, recorreram por vários juízos, mas como dizia o hospital, felizmente são poucas caixas, mas mesmo assim ficou uma coleção de hospitais. Depois há os livros dos feitos finos, muitos deles não sei qual a proveniência, outros sei que foram separados dos processos, mas quem separou não pôs a equivalência, portanto não sabemos em que processos fazem parte, com os documentos diversos, que tem uma diversidade enorme e também tem muitos pegueminhos e documentos que foram cortados dos processos para fazer coleções. E depois temos também uma documentação, que eu não sei porque é que está aqui, isto já não é preciso, que é a Marinha e os Faróis, não sei porque esta documentação foi parar nos feitos finos, está feita. Dentro da documentação diversa temos o Brasil, a Almefaçaria, Caval de Varaduras, Alcovaça, Alverca, os hospitais, etc. E aqui, nos feitos finos, há... coisa, mas agora preciso voltar atrás. Porque ainda tenho umas coisinhas só para dizer. Eu tinha muito Os nossos colegas da profissão fizeram índices, agarraram na documentação e fizeram índices, por exemplo, na Asselharia de Dom José I, fizeram um temático que é a extinção de capelas, depois os leitores pediam para cima, a extinção de capelas, livro tal, como tal, vinham de lá de cima. Mas nós não temos nenhum fundo com a extinção de capelas, então, tem de pôr a Asselharia de Dom José, livro tal, folha tal, com ordens militares que estão cheios de metálicos, que não é um fundo, não é uma coleção, é um índice temático do Registro de Geraldo de Mercês. Depois, não podia deixar de ser, tenho de falar da exposição que fizemos aqui na Torre, não é verdade? Este senhor tinha muito dinheiro e a Dinamarquês já morreu e então arranjou materiais para fazerem tapeçarias. a Dinamarquês, ele fez os modos, ele tirou os livros, ele tirou várias instituições e muitos daqui devem se lembrar, porque nós também estávamos nisto, em histórias do Cristiano Anderson, apesar de achar que ele escrevia mal. e por mais que ele leitere, que é o nosso leitor, se não era a maneira de escrever da época, não senhora, ele escrevia mal e pronto, final. Até para prisões ele fez estas tapeçarias, nós fizemos aqui uma grande exposição com estes catálogos, esta é a nossa tapeçaria, era um conto que eu agora não lembro muito bem, aqui está a Graça a ler o conto, não é verdade? E depois a Graça pediu ao senhor, que eu não lembro do nome, consumos um material para fazer uma mais pequena, para depois podermos ler o ar e o dinheiro e ir para uma instituição de solidariedade. e ele fez logo peças mais pequenas, esta foi quase toda feita pela Graça e depois houve o leilão. E enquanto havia o leilão, ele andava com uma caixa a pedir dinheiro às pessoas que não entravam no leilão. E com o que ganhámos também, com as vendas de Natal, fizemos 400 euros. E fomos dar uma instituição fundada por magistrados para recolher crianças que os pais estavam na cadeira. E depois, para finalizar, Rosa, quero só falar depois, já em 2014 ou 2015, doei o arquivo do meu pai à torre. Estou neste momento a tratar dessa documentação. Estou assim numa gaiola dentro da sala de leitura, mas está-se lá muito bem. São só agora umas pequenas coisas, não é verdade? Não é este? É aqui. Pronto. Esta é a documentação. Aqui foi o dia da entrega. Estamos cá nós, os irmãos, não é verdade? A Graça Barbos e o meu primo que fez a apresentação do meu pai. E depois, a entrada da documentação, estás-te a ver aqui o Luís, que veio da minha casa já assim para o almoço que nós tivemos do Dia da Mulher, em que fomos com a chefe e, portanto, demorámos mais tempo, mas estava a chefe presente, portanto... Não se pode dizer que nós estamos aqui. Aqui está a Graça Barbos e a minha sobrinha. Consegue-me deixar lá? Consegue-me deixar lá? Consegue-me deixar lá? Também foi só um dia, não é? Foi o último, antes da pandemia. E depois temos aqui a doçaria dos jantares de Natal. Nós fazíamos aqui. A casa dava os salgados e nós trazíamos os... Os doces. Os doces. E pronto, cheguei ao fim. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade às apresentações. Vou apresentar a doutora Maria João Lúcia de Silva. É doutorada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Atualmente é investigadora contratada pela FUP. Desenvolve o trabalho de investigação no Centro de Investigação Transciplinar Cultura, Espaço e Memória de uma unidade de IID, da qual é vice-coordenadora científica. É investigadora principal do projeto de reconstrução de arquivos monásticos no Norte de Portugal da Idade Média no século XIX e dedica-se em especial à investigação nas áreas da bibliografia, da diplomática medieval e moderna, da história da cultura da escrita e da história da Igreja. Assim como ao estúdio e publicação de fontes documentais, nomeadamente de cartolários. A doutora Maria João, se me permite, de tal dessa forma, vai falar sobre um documento que tem uma história com alguma... Não vou falar do documento em si, mas talvez um processo de aquisição do documento, que me valora a pena aqui ser mencionado. Esse processo de aquisição, pelo menos fazendo fé naquilo que é dito pela pessoa que nos vendeu o documento, essa documentação pertenceria, então, a um particular que os seus descendentes não entenderam de preservar a documentação e no processo de venda de uma casa, que seria um palacete, como dizia do senhor, esses documentos estavam dentro de uma mala na rua. E o senhor, ao passar pelo contentor do lixo, encontrou essa mala e referiu, achou por bem, abrir a mala e verificar o que continha. Então a mala continha a documentação com alguma pertinência, diria eu, a documentação que a minha colega Joana Brara veio a descrever e a disponibilizar no digital, a documentação que grande parte dela seria de Santa Cruz de Coimbra, e outra, dispersa, que não se entenderia muito bem, quer dizer, entenderia-se bem, entende-se aquele conjunto de documentos na lógica de alguém que coleciona de documentos, não na lógica do produtor, porque o senhor, por vistas e por algumas menções que deixou em alguns documentos, alguns dos documentos foram comprados. Pronto, mas agora vou passar a tua palavra para falar de um em concreto. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que venho à torre do tombo. Já não é a primeira vez que estou num congresso aqui realizado, há uns anos atrás estive num congresso sobre cartulários, que reuniu uma série de investigadores portugueses e espanhóis, e tinha uma exposição lindíssima dos cartulários que estão aqui também preservados na torre do tombo. Costumo estar lá em cima na sala de leitura, que é onde eu me sinto bem nesta casa, onde eu me sinto muito bem nesta casa. Hoje não tive a oportunidade de lá estar, mas já vi muitos documentos hoje. Este documento é verdadeiramente excepcional a todos os níveis. Hoje de manhã estive com ele na mão, estive a olhá-lo, estive a medir a espessura do mesmo, e foi com muito agrado que eu, em nome do professor Luís Amaral e do meu colega André Evangelista Marques, que estamos a trabalhar no documento, no seu contexto, no que ele pode e representa atualmente, e em nome também deles que hoje venho apresentar-vos este documento. O título em epígrafo, perdido e achado, reconstituir os caminhos de um documento original de 1016, nada mais quer significar do que um convite que desejamos convincente para uma verdadeira visita guiada a este documento, diríamos monumento. e começaremos pelo significado numérico da descoberta deste documento. No corpus documental reunido pelo professor Avelino Jesus da Costa relativo à Diocese de Braga, e depois perceberão de que é que eu falo na Diocese de Braga, para o período entre o século IX e 1100, consta um total de 294 documentos que, apesar de não ser totalmente exaustivo, é suficientemente representativo. No entanto, a esmagadora maioria destes documentos concebou-se em forma de cópias, nomeadamente em dois grandes cartelários, o Iberfida e da Sé de Braga, e o cartelário D. Muma D. Dias, da Cologiada de Guimarães, sendo muitíssimo escassa a documentação original avulsa, conservada nos cartórios monásticos da Diocese Bracarense. Este contexto mostra a importância da carta de doação de Landim, Landim situa-se na Diocese de Braga, e por isso é que eu comecei por aqui, e também dentro do raro conjunto de originais do século XI. Eu hoje já vi mais dois, já vou mais feliz para o Porto. Por outro lado, trata-se de um dos três documentos datados de 1016, que se conhecem nos arquivos portugueses, sendo que os dois outros se conservam apenas através de cópias, e portanto este é o original, podemos dizer assim. E depois tentamos perceber a origem deste documento, obviamente que o sumariamos, que o transcrevemos, que o lemos, e começamos a perceber um bocadinho de onde é que ele terá vindo. Este documento terá sido escrito no território da antiga Vila Nandini, no momento em que nesse lugar ainda existia uma comunidade monástica, cujo orágo principal era de Santiago. Nesse território viriam a nascer três instituições distintas. Por um lado, uma igreja paroquial herdeira do orágo primitivo, isto é, Santiago de Landim, uma outra paróquia dedicada a São Miguel e um mosteiro sob a intitulação de Santa Maria. Seria esta última a instituição responsável pela Guarda e Conservação do Fundo Documental, onde inicialmente se encontrava a doação de 1016, este documento de que hoje falamos. Hoje em dia, e para além desta carta, conservam-se outros três documentos, aqui na torre do tomo, originais, desculpem, datados entre os finais do século X e a primeira metade do século XI, o que face à já referida escassez de originais deste período, confere uma importância assinalável a este pequeno conjunto documental. Sendo Santa Maria de Landim o cartório primitivo da doação de 1016, importará fazer uma breve descrição da sua história para percebermos os caminhos percorridos por este e pelos restantes documentos depositados no seu cartório. O mosteiro de Santa Maria de Landim era masculino e pertencia desde 1140 à Ordem dos Códigos Regulares de Santo Agostino. Esteve sujeito à jurisdição do arcedispo de Braga até 1566. E por alvará de 13 de Novembro de 1565, no ano anterior, após a concessão do Papa Pio IV ao Rei de Portugal do padroado dos Mosteiros do Reino, foi autorizada a reforma e redução à Ordem e Regra dos Códigos Reformados do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. E no ano seguinte, pelo Papa Pio V, foram unidos à Congregação de Santa Cruz de Coimbra vários mosteiros portugueses, entre eles o de Santa Maria de Landim. Em 1794, a administração perpétua dos bens e rendimentos deste antigo mosteiro foi cometida aos períodos do Mosteiro de São Vicente de Fora. E será na sequência da União do Cenóbio de Landim à Congregação de Santa Cruz, relembro de 1566, alguns documentos foram enviados, sabe-se, para o Cartório Cruz de Coimbra e integrados no então conhecido Armário 60 dos Mosteiros desta Congregação. É provável que a Carta de 1016, e nós dizemos agora é muito provável que esta Carta de 1016 tenha seguido caminho para Coimbra nesta altura. Mas também se poderá colocar a hipótese, que agora me parece, depois do que vi hoje de manhã, é um bocadinho menos aceitável, mas ainda assim viável, de ter sido recolhido diretamente em Landim, na primeira metade do século XVII, pelo Insigne Memorialista D. José de Cristo, que tem aí o desenho deste muito conhecido Memorialista Crúzio, no decurso das suas pesquisas, conducentes à elaboração de um dos seus vários trabalhos relativos à história da congregação. Com efeito, são da sua autoria, entre muitos outros, os códices manuscritos 194 de Santa Cruz, hoje atualmente à guarda do arquivo da Universidade de Coimbra, também conhecido como o Livro das Fundações do Cartório do Mosteiro de Santa Cruz, e um outro manuscrito, o manuscrito 86, da Biblioteca Pública Municipal do Porto, intitulado Miscelânea Primeira. E em ambos se incluem a cópia de dezenas de documentos, encontrando-se também aqui, no manuscrito 194, uma cópia da nossa Carta de Doação de 1016. No entanto, e se seguirmos a opinião do grande diplomatista Rui de Azevedo, que também agora está certo, a primeira hipótese, a primeira, ou seja, a da documentação ter ido logo diretamente para Coimbra, parece-nos a mais válida, uma vez que aventa ele que os núcleos documentais utilizados por D. José de Cristo, no Livro das Fundações, estavam no Mosteiro dos Cruz e os Cunimbricenses desde a segunda metade do século XVI, portanto, desde 1567. Note-se, por último, que no inventário da extinção do período Pombalino, feito em 1770, a Landim, faz-se uma alusão genérica à existência de pergaminhos ainda no arquivo, dizendo-se, na secção relativa ao sequestro feito no cartório, que lá existia 126 porganinhos de prazos, compras, doações e outros contratos em letra antiga, com vários prazos em papel e outros muitos contratos, alguns muito velhos e rotos e consumidos do tempo que mal podem ler-se. Tal facto, permito-nos constatar que em Landim ainda permanecia um vasto conjunto de documentos medievais e modernos, mas a falta de detalhe desta descrição impede-nos de confirmar ou infirmar a presença da carta de 1016 neste fundo documental. No momento atual da investigação estamos, de facto, muito inclinadas para que o documento tenha saído de Landim logo a partir de 1567 e, de facto, não terá mais regressado ao cartório humano. Feita esta tentativa de história custodial, o que nós tivemos a tentar fazer durante uns largos meses, focamos a nossa atenção no próprio documento. Com efeito, estudar um documento isolado, datado dos inícios do século XI, com poucos dados relativos ao seu contexto de produção e de conservação ao longo de tantas centúrias, pode parecer um desafio difícil de transpor, mas precisamente por essa razão e também um desafio aliciante e obriga-nos a olhá-lo não como uma ilha, mas como um objeto textual integrado num tempo e num espaço específicos, assim como num determinado modelo gráfico e formular. Os dados já apresentados mostram que esta carta de 1016 está em Landim muito, muito, muito provavelmente. E é nesse contexto de produção que se procurará integrar também neste documento de 1016, muito concretamente em comparação com os outros três documentos provenientes deste cartório, também já referidos, e datados dos séculos X e XI e que estão hoje aqui na torre de todo. O objetivo é criar pontes que liguem esta ilha à terra firme, muito concretamente pontes construídas com bases naquilo que eu mais adoro, que são as análises paleográfica e diplomática. E seguindo a norma mais comum aos documentos dos séculos IX a XII produzidos no Ocidente Penisular, a carta de doação de 1016 teve como suporte o pergamino. Apesar de ser difícil a olho nu distinguir a disposição e a morfologia dos folículos de modo a identificar a variedade de pele em causa, a observação da cor do lado interno, mais amarelado, e a externo, mais encastanhado, permite apontar para uma pele de gado ou ovinho, carneiro ou ovelha. O uso deste material suporte foi o mais comum em Portugal, sendo excepcional de facto o recurso a outras peles, tais como a gelade caprina. E seguindo a prática corrente nos instrumentos deste período, a carta em análise foi escrita no lado da carne. Em relação às suas dimensões, e eu verifiquei hoje de manhã, possui 240 por 138 milímetros. E no que concerne à espessura, também dimos hoje de manhã, tem cerca de 40 décimas de milímetro, o que o coloca num grau de grossura muito espesso, portanto é também por isso mais resistente. O pergaminho apresenta de facto manchas de umidade dos dois lados. Em relação à matéria aparente, a tinta utilizada tem uma tonalidade que hoje em dia é castanha clara, o que não impede que na origem fosse de facto mais escura, praticamente preta, e eu hoje vi também, ao olho no é mais fácil de perceber, que há esta zona das testemunhas de que já falarei, tem uma cor ligeiramente mais escura do que o restante documento. Não tendo sido possível, e não costuma ser, fazer a análise química deste líquido, acreditamos que estamos perante uma tinta do tipo metalogálico, sendo este o mais utilizado na documentação medieval portuguesa. E apesar de sabermos que a qualidade do material suporte de escrita, da pena e da tinta, têm a influência no aspecto final de um documento, a verdade é que o mesmo estaria, em muito, dependente de alguns comportamentos gráficos dos escreventes. A análise destes comportamentos, a par do estudo de elementos como o tipo de letra, permitiu conhecer melhor o artesão por detrás desta carta de 2016. Em primeiro lugar, focou-se a atenção no formato do documento, uma vez que o sentido da orientação das linhas de escrita ajuda a compreender tanto a normativa e a tradição da oficina de escrita, como também revela o grau de apuramento do discurso diplomático. O exemplar em análise possui a forma externa de carte non transverse, ou rete, ou seja, a direção da escrita é paralela aos lados maiores do suporte, mantendo o mesmo formato dos instrumentos provenientes do cartório de Landim e seguindo a regra maioritariamente usada nos escritórios monásticos e episcopais ao longo dos séculos XI e XII. Outro elemento relevante prende-se com a prática de regramento e de distribuição da mancha gráfica. Constatou-se que o pergaminho não foi pautado, nem se marcaram os limites das margens. No entanto, a mancha gráfica manteve um aspecto relativamente regular e harmonioso, em grande medida devido ao facto de ser constante o espaçamento entre as 17 linhas de escrita que o compõem. E este pergaminho, no facto de não ter sido previamente aparado, fez com que algumas das linhas de escrita tenham comprimentos desiguais, nomeadamente as cinco primeiras. também as últimas quatro linhas de escrita são diversas das restantes. Por um lado surgem duas colunas de texto, de que já falaremos também, para elencar as testemunhas da doação e por outra subscrição, aqui isolada, do automaterial na mancha gráfica. E também aqui foi seguida a tendência normativa dos séculos IX a XII, de destacar o nome das testemunhas e do escriba da restante mancha de escrita. Salientar que estes comportamentos gráficos são em tudo semelhantes aos que se verificaram para os três documentos provenientes do Scriptório de Landim, datados entre 991 e 1044. O verso. No verso do documento encontram-se algumas notas dorsais. Hoje descobri mais uma, não tinha conseguido ver uma delas e hoje consegui ver. Duas delas são praticamente invisíveis, esta e esta, apesar de que esta até se conseguiu ler e perceber um bocadinho, eu digo praticamente invisíveis, mas depois conseguimos chegar lá. Esta é uma nota contemporânea, a que está, esta verde é elegível e esta azul também mais ou menos, mas esta é uma nota, ela está de pernas para o ar, mas é contemporânea e diz DE ASILA, indicando o nome da outorgante do documento. E depois temos estas três que são de período medieval. Esta é muito curiosa porque nos parece que diz 3, 4, 5, 6. Aqui não se vê nada, mas no original garanto-vos que está lá. Esta 1054 é a data na era hispânica, tem aqui 1016 não estranha, não é? Está aqui a data ainda representada com a era, portanto faltaria tirar os 38 anos. E aqui parece-nos que diz Vili, nós na altura achamos que poderia ser aqui um line expoente, mas claramente não é, portanto parece-nos que é Vili. E aqui, não dá para ver bem, mas no original pareceu-nos, de facto parece uma espécie de espada. Ela está assim aqui meio de lado, mas parece uma espécie de espada. E sendo este documento uma doação à Igreja de Santiago, não sei se não estará aí a relação com este símbolo. E é relativamente frequente encontrar estas anotações que são também signáticas. Mas ao contrário das outras cartas de Landim, que possuem várias anotações dorsais, esta tem muito poucas anotações alfabéticas e ideográficas. Gostaria de perceber porquê. Eu gostava que ela tivesse mais indicações do género ao mar e o maço, o gaveta. Era mais fácil para reconstituir a história custodial, mas como nem sempre é fácil nos acontece, e portanto neste caso, infelizmente, não há aqui esse tipo de indicações que seriam muito úteis. E analisado o suporte, o formato, os comportamentos gráficos e estas anotações dorsais, atentemos na escrita. A análise paleográfica deste documento permitiu concluir que foi escrito em letra visiótica cursiva, integrando-se assim no grupo relativamente limitado de instrumentos religidos, com este modelo gráfico conservados hoje em dia nos arquivos portugueses. Deste grupo restrito, e segundo Maria José José dos Santos, fazem parte os três documentos com proveniência em Landim, hoje em dia conhecidos. Ou seja, deixem-me só avançar aqui mais um bocadinho. Ou seja, o exemplar de 1016 enquadra-se perfeitamente neste estilo gráfico usado em Landim. Estilisticamente destaca-se, com adjetivos da professora Maria José, um tipo de letra ruda e grosseira que confere à mancha escrita do texto um aspecto um pouco esmerado, sem ornamentos, de medida e disposição irregulares, numa soma de feições que tornam esta escrita visiótica cursiva quase elegível. Eu compreendo-a perfeitamente. A classificação do tipo de letra da carta de doação da Sila como visigótica cursiva tem fundamento o uso de formas gráficas muito específicas da gótica cursiva do curro, como diria o professor Carvalho Homem. Ou seja, há muitas formas gráficas que surgem neste documento, mas que também são comuns às outros tipos de visigótica, nomeadamente a redonda e a de transição, mas também têm alguns elementos, nomeadamente estes que aqui estão assinalados, eu não vos quero maçar muito, que são próprios, que só aparecem de facto na escrita visigótica cursiva. E porque é que isto é tão interessante ou tão importante? Porque de facto não há, assim como diz a professora Maria José José de Santos, tantos originais conservados nos arquivos portugueses deste tipo de escrita e, portanto, valoriza ainda mais este documento de 1016. E vou-vos poupar aos A's, aos D's, aos G's, aos I's, aos S's, aos X's, que é uma letra que eu adoro, que está aqui assinalada a azul clarinho, que não parece nada, porque parece de facto a letra grega aqui, e as duas formas de P muito típicas desta escrita que estão aqui assinaladas a amarelo. Nós, quando lemos em visigótica, eu costumo dizer que temos que esquecer tudo o que aprendemos sobre como é que se escreve, como é que são as formas das letras, porque senão baralhamos-nos e não conseguimos ler absolutamente nada. Isto vai tudo, é contrário a tudo aquilo que nós aprendemos desde pequeninos, e, portanto, é reformatar o servo e não é, de facto, é um exercício complicado, mas que se faz com muita calma e com muita paciência. E passando à análise diplomática desta carta de 1016, ela começa, como é frequente nesta documentação, com uma invocação simbólica e este crismon aqui num quadradinho cinzento, isto é, um monograma constituído pelas letras do alfabeto grego da palavra Cristus, o X e o Ró, um P, mas que na realidade é um Ró, entrelaçadas. Apesar deste tipo de invocação ser frequente, de facto é, nos documentos escritos em visigótica cursiva, a verdade é que dos quatro instrumentos provenientes do cartório de Landim, apenas esta doação e uma outra venda de 1044 possuem invocação simbólica. Tendo em conta que os outros dois são do século X, será possível que se trate de uma opção formular iniciada precisamente com este documento? Fica a pergunta. Segue-se depois uma locução expositiva, aqui vermelho, que explica o motivo subjacente a esta doação, muito concretamente um tipo expiatório e propiciatório. A fórmula usada, que começa com o latim non est enem dubium, seria repetida com muita frequência em documentos dos séculos XI e XI, vindo a converter-se naquela que seria a cláusula de notificação medieval, que conhecemos bem. A intitulação de outorgante, que está aqui azul clarinho, Ego, Iam, Sebedita, Acilia, acresce-se uma fórmula de motivação, que está a ver-me, que serve para uma fórmula canonizada nos documentos medievais e que explica, serve para explicar as razões da doação, nomeadamente para remédio da minha alma, para o remédio anime-mea. A proposição ADD antecede a cláusula de endereço, portanto, a quem é que foi entregue, a quem é que foi doado, qual é que e quem é que era o destinatário, está aqui neste amarelo torrado, onde se identificam os destinatários da Carta, e que nos serviram, obviamente, para perceber de onde é que ele viria. Os destinatários ficaram com este documento, claro, o aniversário nos ia ficar com a posse, com o comprovativo da posse destas propriedades que lhes são doadas, e é por aqui, foi por aqui que se começou a reconstituir as coisas. E, de facto, os destinatários, ou a destinatária, é a igreja dos apóstolos Santiago e Santo Umé, e os fratribus que é in vita sancta persevera verint, e os fratos que nela, os monges que nela viviam. E, portanto, percebe-se com esta expressão que estamos em Santiago, mas em Santiago ainda em contexto monástico. é reconstituir a partir, de facto, do que nos diz o documento. A disposição do documento começa com o verbo concedo, portanto do, a azul escuro, e é a parte fundamental, é a parte central deste documento, porque se justifica o facto jurídico que está aqui em causa. Logo a seguir, esta parte vem aquela que é muito, muito interessante, tem sido estudada nomeadamente, que começou o primeiro grande trabalho pelo professor José Matoso, que é parte da sanção. Começa com a expressão sit ego. Esta cláusula procurava assegurar a execução, validade e perpetuidade do documento. Quanto à sua estrutura, esta carta segue um modelo clássico, composto por três partes. Primeiro o adverbio, cite, cuja finalidade é provar, desculpem, é prever a probabilidade da infração. E se, e se, acontecer isto e aquilo e o outro. Em seguida, enumeram-se os possíveis infractores, começando pela própria outorgante. Também é muito normal isto acontecer. Eu, já a Rita, a Silva. Portanto, ela podia ser a primeira a ir contra esta doação, seguindo-se os seus familiares ou parentes e, por fim, os estranhos, toda o resto da população em geral. Desalentar-te logo depois da referência à Sila, surge uma expressão em que a doadora se compromete a não infringir o que foi estabelecido. E é uma expressão que não é nada frequente nesta documentação. A primeira vez que a lemos e a segunda e a terceira achávamos que estávamos a ler mal porque nunca a tínhamos visto intitulada desta forma na documentação medieval deste período, mas depois percebemos que estávamos a ler bem. É uma forma diferente de dizer o que muitas vezes se diz, mas, de facto, é hora nesse sentido. A terceira parte da estrutura e aquela que é muito interessante tem que ver com as cláusulas combinatórias e as penas espirituais e temporais que nos aparecem. Nesta doação estão previstas duas penas espirituais. Uma delas é uma pena canónica e outra uma maldição eterna. Assim, para quem infringisse, seria, antes de mais, excomungado e segregado. Excomunicatus et segregatus. Depois, teria direito, seria na sorte grande, a maldição com Judas traidor para sempre ad eternum. Uma velha comparação que já aparecia nas fórmulas visigóticas e que foi constantemente este Judas traidor estar no nosso tempo a aparecer na documentação medieval. É mais citado quase que desde o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da invocação da cláusula temporal, aparece outra referência muitíssimo interessante e também relativamente rara, à legem gódiga, ou seja, ao código visigótico. Portanto, há aqui uma relação direta com a formulação dos códices do direito. Há uma ligação entre um documento jurídico e o facto jurídico e a forma como podia estar protegido este documento. É muito interessante e não é, de facto, muito frequente. E, no fim, diz-se que quem vier contra este documento deveria pagar o quádruplo do valor do bem utilizado. Não se apresenta esta fórmula em dinheiro, que muitas vezes aparece, nem num valor concreto aponta-se para o quádruplo, para o múltiplo do bem utilizado. Lá, logo a seguir, à Assange, está a datação. E aqui tivemos um outro problema técnico a transcrever e a perceber este documento. Não vos querendo maçar, a contagem vem na contagem retrógrada ou regressiva romana e o ano vem expresso na era hispânica. A era fantástica, lê-se notícia do bem, é a última parte que está aqui amarelinho, lê-se bem. O problema, aqui também se lê bem, mas o que aqui está são as 20 calendas de Fevereiro. Ora, supostamente não há 20 calendas de Fevereiro. Há 19 calendas de Fevereiro e depois há os idos de Janeiro. Portanto, o senhor contou, 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 e esqueceu-se que já devia ter acabado de contar. E nós presumimos que não há aqui um erro na data. de fato seria dia 13 de Janeiro, contando para trás é o dia que dá, é 13 de Janeiro, mas haverá aqui um desconhecimento da forma como se deveria contar regressivamente os dias do mês, e portanto o senhor contou, contou, contou e contou demais. Se estivesse, nós levantamos, acontece-nos muitas vezes isto na documentação medieval, mas quando aparece a enumeração romana, dizemos, ah, ele pôs aqui um pauzinho a mais, quando é, não é? Quando é um um pôs um pauzinho a mais. E se aqui estivesse o vigésimo com dois x, não é? Com dois dez, eu diria quase de olhinhos fechados, que ele se enganou e tinha posto um dez a mais, e portanto deviam ser dez calendas. Mas aqui nem sequer se coloca essa questão, porque ele escreve por aí extenso. Portanto, eu acho que não há aqui um erro na data, há um erro na data, mas que não é um erro propositário. É um erro, aqui há algum desconhecimento da forma de datar, da forma regressiva, que por outro lado quase que não bate bem com a citação da lei e goda. Portanto, este documento levanta-nos a alguns problemas e este é mais um que é. Se fosse muito fácil, não tinha piada nenhuma, não é? É sempre assim que nós dizemos e portanto a coisa tem que ser assim. A validação segue a prática muito comum neste período, com três elementos. A róbora da outorgante, esta cruz, não é? Que simboliza a anuição que dá ao próprio documento através desta cruz pessoal, que não é pessoal, que sabemos que são os próprios notários que as fazem, os escribas e os notários que as fazem, mas em cima de tudo simbólico. A apresentação das testemunhas em duas colunas, perfeitamente normal e corrente, e a subscrição autógrafa do escriba deste documento, que acreditamos, seja hoje, estive a olhar para ele e a confirmar, seja um tal de humila, era um nome do senhor, claramente um senhor aqui não há problema nenhum, porque não havia senhoras a escrever nesta altura, portanto não há aqui problema. E o só verbo é escripsit. E o verbo é escripsit, apesar de não ser, de aparecer, é também ele invulgar. O verbo em média é notavit, de notare, da reis notare, e não scrivere, e portanto é mais um apontamento de erudição um bocadinho diferente deste notário que nós temos, deste escriba que nós temos aqui de landing. E termino só mostrando-vos uma daquelas, que se calhar é só uma das cópias, eu tenho alguma esperança que apareça outra em breve, deste documento feito pelo D. José de Cristo, que há bocado estava muito bem retratado num outro slide, que foi feito na década de 1640, no âmbito destas crónicas que eu estava a preparar de vários mosteiros da Ordem dos Cruzios de Coimbra, e das Ordem da Ordem Cruz e em geral em Portugal, e ele andou a percorrer vários mosteiros e teve na sua posse, na sua mão, ele diz, este documento que estou a ler, ou que tenho comigo, portanto ele tinha os documentos com ele, vi-os em Santa Cruz, e viu documentação de Moreira, de Vilela, de Junqueira, de Pedroso, até a documentação, quando esteve no Porto viu de Campanhã, viu o sensual do Cabido, eu já ia dizer o meu sensual do Cabido, ou o sensual do Cabido, e portanto, entra essa documentação, também se cruzou com este documento de 2016 e transcreveu, esta está aqui a transcrição, e tal como dizia Rui de Azevedo, acerca destas transcrições, que se coloca sempre a questão, no século XVII, primeira ou segunda metade, qual é o grau de dignidade destas transcrições, quando se estava lá de documentos que já tinham sido transcritos, ou escritos há muitos séculos atrás, se eles os conseguiam ler, se eles os liam bem, e de facto, o Rui de Azevedo constatou que o D.J. Cristo transcreve muitíssimo bem. Tem formas, tem omissões, que também tem aqui, já vos direi quais, mas é de facto, muito literal e muito fidedignas as transcrições dele. Neste caso, concreto do documento de 2016, ficaram omissas aquelas testemunhas, não é? A cruz de Cobra está aqui e a limita, acho que ainda temos mais ou menos nos olhos aquela cruz que tínhamos da Acilia, e não tem aquelas duas colunas, e depois aqui falha, e eu percebo também, porque ainda não é fácil, eu também tenho dificuldade em ler o nome do escriba, porque põe o Cume Ila Escripsit, e de facto, Cume Ila não poderia ser, não é? Temos aqui um nome próprio, não temos aqui nenhuma locução, portanto, há aqui uma falha, e este é o manuscrito do Arquivo da Universidade de Coimbra, onde está incluído este fórum. Em suma, como justificar que estejamos todos a ouvir, e eu a mim própria também, há largos minutos, a falar de um documento de 2016, que relata um acontecimento sem grande história, e uma doação banal semelhante a tantas outras. Naturalmente a justificação assenta, antes de mais, na sua antiguidade, e na circunstância de ser um período do qual chegaram até nós escassíssimos vestígios escritos. Eu gostava de reforçar esta ideia. Não podemos esquecer também o facto de estarmos perante um momento importante, ou seja, a integração desta Carta de 2016 num acervo público, o que testemunha uma correta política patrimonial que enquanto investigadores e cidadãos não podemos deixar sublimar. E outra razão podemos ainda acrescentar. Na realidade, este documento, como tantos outros, constitui-se em janela, que por um brevíssimo momento nos permite vislumbrar a vida de homens e mulheres reais, que de outra forma permaneceria desconhecida. E em última análise, o que valoriza este, como estamos em crer todos os documentos, é precisamente a sua dimensão humana. Muito obrigada. Aplausos E agora, momento de debate, de perguntas, debate, no sentido de perguntar se algum de vós quer fazer, quer questionar os oradores. Muito obrigado pelas apresentações que aprendemos muito, duas perspectivas muito diferentes. Tinha uma pergunta, todos os dias que no ano passado fiz aqui um estágio, eu tinha sempre uma pergunta para a Teresa Serag, que não estava cá, porque ela diz que a certa altura foi substituir uma pessoa que morreu. E eu vim aqui fazer um trabalho que era um nadinha de nada, substituição de uma pequeníssima parte dessa montanha de coisas que a Teresa esteve aqui a fazer há tantos anos. e tenho só uma pergunta agora, dessas milhares de perguntas. Hoje estamos aqui a falar de memórias e do registro das memórias, e fala-se pouco do que era a vida, o dia-a-dia, o quotidiano na Estela, naquele arquivo dos feitos finos. Pelo que a Rosa disse aqui, a Teresa entrou em 73, não sei se teve contato logo com aquele mundo da estrela, não é? Mas até esse mundo da estrela migrar para aqui, em 90, 91, esteve lá. Então, se tivesse alguma coisa que, brevemente, gostasse, pudesse partilhar connosco sobre o que era aquele mundo que parece imenso, enorme, não se percebe como é que cabe aqui esse e outros tantos que vieram aqui parar. E, nomeadamente, há uma coisa específica que é para estes mundos tão distantes, que hoje estamos aqui no registro da memória, às vezes ajuda muito um mapa, um mapa topográfico. E, para aqui, para São Dento, nós sabemos que se foram fazendo alguns. Queria perguntar também que registros é que, para além das suas memórias do que lá viveu, que outros registros nos pode dizer que se fizeram daquele mundo que havia lá? imagens, filmes, mapas físicos e que gostasse de partilhar aqui connosco. O único registro que há é as fotografias, que não cheguei a digitalizar, da transferência. A Graça Barros fotografou o processo de todos da transferência e da saída da documentação de lá, saiu por uma das janelas que dava para o Hospital Militar. E, pronto, a forma como as pessoas trapavam pelas estantes para ir buscar ao topo os processos, não é? Porque eram estantes altíssimas e, portanto, era um pé aqui e um pé ali. E, sua Graça fotografou. De resto, nunca fotografámos aquilo. Não, mas que era um ambiente horrível era porque, para além de frio, era muito frio, não se podia ter aquecimentos porque a eletricidade rebentava com muita facilidade. tínhamos um buraco no teto para entrar para o ombro também. E, pronto, não era agradável trabalhar ali, de maneira nenhuma. Para nós, vir para aqui e para este edifício foi uma maravilha, não é? Porque havia muito pó, os maços eram enormes, atados com cordas e só quando se começou a tratar da transferência é que se começou a pôr em caixas e em capilhas. E, portanto, nós estávamos sempre sujeitos àquele pó, àquela sujidade e tal. E, quando tivermos lá eu, a Graça, a Isara e a Manela, Manela, é querido para os respires que também já estavam reformados, o ambiente, de qualquer das maneiras, era agradável entre nós. Quando começou a transferência e foram para lá outras pessoas, as coisas mudaram um bocadinho, as pessoas nem sempre se davam bem, pronto, o trabalho não era agradável, não era de ter que estar a limpar remédios e a tirar cordas e, aliás, apanhei até um dos filhos de uma funcionária nossa, que também já está reformada, com um isqueiro a tentar tirar a corda do maço. E eu, o que é que está para aí fazer? É mais fácil assim. Era fácil, até porque os bombeiros, quando lá foram, e a única vez que eu vi lá bombeiros verificar os extintores, foram quase a menor, durante que começámos a transferência. E, portanto, durante aqueles anos todos que eu estava aqui, se tivesse que arder, fiquei até para montar, mas isto funciona. Ah, a minha senhora, não se preocupe. Se isto começar a arder, a senhora fugia e deixe o resto abrir, tudo. E, nessa altura, uns meses antes de sairmos lá, deram-nos umas cordas e umas luvas, e abriram uma grande janela e saíram daqui para o hospital militar e se partirem uma perna toda no hospital. Porque, realmente, aquilo é horrível. Não há explicação para... Ah, o piso lima fez, mas a planta está um bocado estragada e a Rosa já disse que ia tratar daquela... Não, não. Tirar a planta dali dos feitos finos. Mas, de resto, não, não temos... Aquilo estava tudo ali um bocado amalhado, não é verdade? E ia até mesmo ao cima. E tinha placas de madeira em cima dos processos, que também estão em muitos processos. A única coisa bonita que lá tinha, eram duas portas, uma delas de um armário, e outra a fechar uma... uma cela, porque a cela... pela cela passava a chaminé do hospital. E as portas eram lindíssimas. Podíamos ter... O doutor Martim da Alquerque queria tirá-las de lá para a pasta da cidade. Ou não era por senão. Eu peço desculpa, Bruno, de estar a interromper o seu raciocínio, mas a doutora Maria João vai necessitar de se ausentar, porque tem transporte. Eu queria saber se algo dos presentes tem alguma questão para fazer. Sim, fica como está. Já agora quero só dizer, que quando dei a sua intervenção, fiquei tão entusiasmada, que estou a pensar... Estou a pensar, acho que não vale a dizer bem, estou a pensar até em fazer palimbra-feira e publicação. Só é pena que não seja aluna do Porto, eu venho a Lisboa, engariado. Alunos para Lisboa não é nada justo. Sobre história moderna e contemporânea. Sim, há coisas maravilhosas também. Quero agradecer a Maria Joana esta disponibilidade e também, já agora, transmitir ao Luís Amoral e ao André, os agradecimentos por parte da Secretaria Nacional do Porto pelo trabalho que eles estão a realizar, que eu acho que ainda é o trabalho que está a ser realizado e esperar que, mais ou menos, seja possível fazer alguma publicação do trabalho que está a ser realizado. Porque, efetivamente, trata-se de alguma documentação com uma raridade que hoje é reconhecida. E, curiosamente, hoje, no Dia Internacional da Quibus, o Conselho Internacional da Quibus chamava a atenção para nós mostrarmos documentos raros, e é isso que estamos enviando com a ideia e que aquilo que a Maria Joana acabou de nos apresentar. Portanto, dizer que estamos disponíveis para continuar a colaborar, no sentido de valorizar o vosso trabalho e, de alguma maneira, disponibilizar aquilo que está a ser realizado. mas, sobretudo, agradecer esta disponibilidade para nos apresentar aquilo que foram as primeiras impressões, que eu diria, relativamente a uma primeira análise deste momento. É uma parceria que resulta, portanto, há como dizer. Sobre as apresentações que se seguem, eu quero dizer o seguinte, eu acho que, há tanto tempo de vivermos fechados dentro de uma instituição, às vezes não nos olhamos, e os olhos dos outros que aqui chegam, e os comentários que eles fazem sobre aquilo que vem sobre nós, para mim, têm alguma relevância. Daí que tenha, à altura, proposto, quer à Teresa, quer ao Bruno, e depois, conversando com a Anabella, à Carlos e à Patrícia, que não penso que seja a Cristaldi, que falassem um pouco do que foi a experiência. Essa experiência entre o Bruno e a Teresa, eu acho que foi uma experiência, pelo menos, que eu achei muito feliz. Porque é bom quando ambas as partes ganham. E, de facto, aqui, ambos ganhamos. Não só proporcionarmos ao Bruno um estágio, como o Bruno nos deu muito do conhecimento que ele tem, e, de facto, até bastante, sobre esta área de trabalho. Foi pena que fosse um tempo mais reduzido, porque, por mim, o Bruno tinha continuado o trabalho há muito longos anos, mas, por lá, não é sempre que eu faço o que quero. Poucas vezes faço o que quero, por isso, a questão ficou dessa forma. A Teresa, estou lá, conhece-a, é colaboradora da casa, como uma funcionária da casa, trabalha na DTBA há há longos anos, e, por uma parceria, entre aspas, tem também feito serviço de referência. Eu peço à Teresa que apresente o Bruno, porque acho que é a Teresa que deve-lhe apresentar. E, de facto, vou ser muito breve, mas, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui, e pela oportunidade para conhecer o nosso ex interno, que o meu próprio se designa, nesta jornada do Torre do Torre. Há cerca de um ano, fui desafiada para acompanhar o Bruno Cordovil, como estagiária da divisão de tratamento técnico, mental e aquisições desta instituição. O interesse dele incidia na documentação dos feitos finos, e, mais concretamente, o juízo Caribe do Barco do Camo. Fiquei um pouco apreensiva, na altura, melhor, muito assustada. Pelo meu desconhecimento, acontece, passa de mental gigante onde se insere. Mas esse receio acabou por se revelar sem qualquer fundamento. Pelo contrário, transforma-se em uma experiência muito enriquecedora e motivadora pela troca de competências, pelo entusiasmo e interesse demonstrado pelo Bruno, pela sua dedicação e entrega. E esse entusiasmo é verdadeiramente contagiante. O Bruno trouxe muito conhecimento sobre a estrutura divisional administrativa da Justiça. Eu pude orientá-lo um tratamento técnico, de acordo com as normas em vigor, as bases de dados disponíveis e as práticas em uso na Torre do Tom. Foram estudados em conjunto critérios e metodologia para a criação e revisão de registros descritivos já existentes. E todas as partilhas se revelaram úteis, interessantes e eficazes. A documentação dos feitos finos, sobretudo o juiz Carime do bairro do Bocano e nós, agradecemos a sua contribuição. Sempre atento aos detalhes, cruzando informação que foi proactivo, com ideias, sugestões, acompanhando ou remetendo para a respectiva bibliografia sobre as debáticas que íamos abordando. Parecia uma troca muito saudável. Este olhar atento levou, por exemplo, a descobrir uma folha fundamental do livro de índice nas descrições dos massos. Enfim, todos somos arquivo, quer o interno, seja temporário ou não, quer o externo como utilizador temporário ou prolongado. A perspectiva de todos será diferente a partir do momento em que se contacta o arquivo internamente em contexto real de trabalho. E por outro lado, este também ganha nova dinâmica, nova vida quando acolhe o exterior de um modo mais profundo. O cruzamento destas duas visões é absolutamente enriquecedor para os dois lados. Somos todos arquivo e somos todos memória, Somos parte integrante dele, todos que por aqui passam, física ou virtualmente falando. Muito obrigada Bruno. Os feitos finitos e a imensidade de fundos documentais e documentos a ele associados, para mim, deixavam de ser o louco mau. Agora são apenas o louco que impõem respeitos. Muito obrigada a todos. A hora já vai adiantada, estamos numa véspera de feriado. Infelizmente este dia cai sempre numa véspera de feriado aqui neste país. Ultimamente, nos últimos anos, pelo menos desde que ele existe, assumido pelo Conselho Internacional dos Arquivos, portanto, temos sempre esta sina, quando se tenta reunir pessoas neste dia. Foi com muito gosto que aceitei o convite, do Arquivo Nacional da Torre do Tom, a DGLA, feito da Dra. Rosa Anzevede, para participar neste coloquio dedicado a registros de memória e experiências de trabalho aqui nesta casa. É com muito entusiasmo que aqui estou, para partilhar convosco algumas impressões sobre o que um recém-estagiário, agora ativamente antigo, na ocupação de procurar algum posto de trabalho que esteja livre por aí no setor da documentação, aqui no distrito ou mais à lei, arquivos, outros sistemas de gestão documental, ou subsistemas de informação, ou o que for. É com muito gosto que venho aqui responder a este apelo também, dado pelo modo escolhido pelo Conselho Internacional dos Arquivos, para esta quarta semana internacional dos ditos. Nós, os trabalhadores profissionais do setor, são os arquivos, ou como eles colocaram em inglês, a partir lá da sede do Conselho, traduzindo a letra, o cardinal, archives are you, o arquivo, os arquivos são vocês, eu, tu, nós. E como profissional, novo profissional do setor, assume que o sou também. E é muito aliciante poder responder a partir daqui, essa convocatória, a partir desta torre, ou torres, que hoje alberga a sede da Direção-Geral, dos livros, dos arquivos e das bibliotecas, e também uma série de subunidades orgânicas dela. Um ano passado, foi na primavera-verão que eu fiz este estágio, tenho uma filha, na altura tinha quase 5 anos, agora tem quase 6, e há muitas das imagens que vos vão passar aqui, também para vos animar um bocadinho, agora no final, que estão dirigidas a esse público que nos serviços educativos falaram da escola primária, ela ainda não está na escola primária, mas tentaram alargar estas apresentações também para esse público. E o que eu senti aqui, quando estava a fazer o estágio, quase todos os dias, estava a aprender algumas feitiçarias, umas que tinha lido muito sobre elas, mas nunca as tinha experimentado, num bote mágico assim tão grande. Às vezes, foi-me parecia que estava a fazer uma viagem para o outro planeta, ou que tinha atravessado o espelho, um passeio muito tempo do outro deste lado do balcão, isto foi uma espécie de atravessamento do espelho, e então, hoje vim aqui a esta festa de não aniversário da torre, no ano passado estava equivocado, julguei que isto era o dia de aniversário da torre, mas este é em dezembro, este é o dia de aniversário é outra coisa. O Conselho Internacional dos Arquivos pediu-nos, a todos os profissionais, para se contarem histórias, e mais logo a vos buscar este imaginário infantil, do destravo das línguas da Luz Educa Soares, que é uma sucessão sucessiva de sucessos que sucedem sucessivamente. E é isso que vos vou trazer aqui um pouco, a essa sucessão sucessiva de algumas coisas que aconteceram nesta primavera-verão do ano passado. Eu vim de uma experiência de anos a fio, talvez já se possam contar décadas, em diversas universidades públicas e seus satélites, centros de investigação, algumas delas na Administração Pública Central, desconcentrada, ou indireta, outras, à conta da esticada autonomia dada pelas tutelas, agora já fundações de direito quase exclusivamente privado, em outros domínios que não os da Administração quase. Poder mergulhar nos contextos reais de trabalho desta Direção-Geral, e aprender ao nadar nestas águas profundas e fazer um trabalho desligado da investigação científica, ou da docência, ou até da extensão universitária, e fazer-lhe num recanto tão sigelo do grande vietano da Administração Pública Central como este, foi mesmo muito gratificante poder trabalhar com a Teresa, a Rosa, e com outras pessoas de outras divisões com que me cruzei aqui também nesta casa. Invocando só uma analogia relativa às burocarcias de Estado, a que me tenho ocupado nos últimos anos a estudar, de vários pontos de vista, o Arquivo Nacional da Torre Tomo segue um modelo moderníssimo do Estado centralizado, enquanto que as universidades parecem estar a caminhar para o modelo dos senhores feudais, assumindo que houve momentos em que as coisas fossem diferentes. E o Governo do Estado tem-nos deixado de fazer. O estágio foi não remunerado, a Universidade pagou o seguro, mas foi muito gratificante e proporcionou experiências sem fim durante 14 longas e intensas semanas, mesmo que apenas a tempo parcial. Entretanto, essas semanas deram mais frutos e colaborações, de tal modo que, quase um ano depois, a sensação, quando visito o edifício, é por vezes que as 14 se prolongaram indefinidamente. Algum dia é preciso conter também este entusiasmo. Do mundo da Universidade, onde havia muita teoria da teoria e até a teoria da prática, foi preciso abandonar os livros e olhar aqui para a organização que se tinha pela frente, que é enorme, esta direção geral. Eu só estive aqui, o meu estágio foi aqui neste cantinho, o Arquivo Nacional da Torre do Tomo e nas duas divisões, a divisão de comunicação e acesso, a divisão de tratamento técnico-documental e aquisições. As outras pessoas que possam estar aqui em algum destes outros cantos, também cumprimento, não esqueci-me de cumprimentá-las no início. Esta imagem era a imagem que sempre nos vinha, quando se falava da torre, a imagem antiga. E aquele guia que nos falou hoje de manhã, Lourdes Henriques, tem aqui uma fotomontagem muito interessante destes três sítios da Torre do Castelo, São Bento e agora as novas torres. Para os animar agora mais um bocadinho, se ainda estão com a atenção, isto foi uma espécie do dia-a-dia, de trabalhar aqui e de entrar por aquela porta lateral em vez de entrar. Eu lhes peguei. Portanto, o meu estágio foi em duas divisões. Hoje vou falar sobretudo do que se passou na divisão de tratamento técnico-documental. Aqui na apresentação estavam outros elementos que, se houver tempo, se falará. Primeiro estive na divisão de comunicação e acesso. Há um ano atrás era o último dia em que eu estava nessa divisão e depois passei para a divisão de tratamento técnico-documental. E aqui passei pelo serviço das certidões. Me interessou muito, pensando na ideia de que os arquivos distritais são extensões da conservatórias e registros civis e das secretarias notariais. Era uma pergunta provocatória de um arquivista conhecido que teve respostas diversas, passando por manuais relativos aos depósitos, passando por propostas que eu fiz que cruzavam as competências da divisão de tratamento técnico-documental. Porque esta história das divisões, disse-me José Maria Furtado, ainda nas reuniões preparatórias do estágio, não sei se ainda está por aí, quando descrevi que queria fazer o estágio em duas divisões que, supostamente, tinham determinadas competências, que tinham um decreto-lei tal e tal, ele disse-me que eu trabalhava muito com o José Surtil e que os estudos orgânicos funcionais eram muito importantes, mas que as organizações às vezes funcionam de maneira diferente daquilo que vem escrito. E o que eu descobri foi que, de facto, as divisões existem, mas as tarefas cruzam o que é a competência das várias divisões, as próprias pessoas passaram pelas várias divisões. Aqui está um exemplo que foi uma proposta de trabalho nessa divisão, que era pensarmos como é que se poderia fazer um sistema único para todas as localizações, todos os pisos, toda a documentação. Isto é uma espécie de esquema abstrato só para falar disso. Uma tarefa que eu sempre fiquei na dúvida é se competiria a esta divisão ou à divisão de tratamento técnico-documental. Era para vos dar esse exemplo. Aqui estavam vários elementos daí. Também estive no serviço de pesquisa e, sobretudo, no serviço de pesquisa da PIB. Esta imagem é retirada de um vídeo que é público. A Torre do Tombo, a casa de meus documentos, que nos mostra vários sítios do interior do arquivo, que, normalmente, público em geral, não têm acesso. Tudo o que eu vi enquanto lá estive não posso partilhar publicamente, porque existe um código de conduta, todas as pessoas que trabalham nesta casa, que não permite uma série de coisas. De vez em quando aparecem alguns livros no meio deste estágio, porque é difícil a pessoa desligar-se completamente das teorias mesmo quando está mergulhada na prática. Outra parte muito importante que eu trabalhei e que foi falado hoje de manhã foi, não é bem um serviço, não existe como um serviço, o expurgo, mas foi uma das coisas que eu quis, porque acho que é realmente fundamental no trabalho em arquivo, perceber, na prática, como é que se faz o equilíbrio entre a proteção de dados e a promoção do direito à informação. E pude, brevemente, ter uma noção de como é que isso se faz aqui. Finalmente, no serviço de referência, de que também não posso apresentar fotos de pessoas, porque não se podem ter fotografias de pessoas, e chegámos, então, à divisão de apresentamento técnico documental, onde tive um pequeno gabinete contigo, ou da Tereza, e onde a minha tarefa foi tratar daquilo que a Tereza Sarava há pouco disse, que foram os restos daquele trabalho ciclópico de dois séculos, dos conservadores, dos feitos finos, que houve coisas que eles não arrumaram em coleções, a coleção dos processos de crime, o fundo geral, não arrumaram aí, e sobravam, porque provavelmente não encaixavam na categoria de um processo judicial, e da ideia da separação dos poderes e de toda a nova forma de pensar e de agir que foi implantada na administração pública, depois do tal decreto do Muzinho da Silveira e de vários outros. E então, ainda há alguns fundos, destes feitos finos, que não estavam nessas coleções, e que estão por descrever, originalmente, há maços que não tinham qualquer tipo de descrição. Era, supostamente, a minha tarefa inicial, no que tocava a um dos juízes do ar, que era um de subfundos vários deste enorme monstro dos feitos finos, eu tenho aqui um número, supostamente, os feitos finos estariam 1682 caixas, estaria inicialmente na coleção dos processos crime só, se vamos para os outros, então, em geral, é muito maior, e eu tinha 15 caixas, 7 maços, entre o maço 15 e o maço 21, as caixas, aqui, uma imagem antiga, do que é que é a zona dos depósitos e dos feitos finos, onde está essa coleção dos juízes crime e das correções crime, e aqui, com maior detalhe, aquele conjunto de caixas que eu tinha para tratar. O juízes crime do bairro de Mocampo, como disse há pouco a Tereza Saraiva, tem uma particularidade, que é, tem uma via de mesa detalhada, que estava identificado, e por isso é que foi interessante poder-se fazer o trabalho especificamente sobre esse, porque era possível cruzar informação, comprovar, verificar, as várias descrições que foram sendo feitas ao longo do tempo, nas coleções, na parte que não tinha entrado nas coleções, verificar o que é que tinha sido entregue em 1833-34, comparar com o que lá estava dentro destas caixas, por descrever, cruzar com o que já estava nas coleções dos processos crime, respeitando a este juívo, e fazer toda esta comparação. Os números, segundo os meus cálculos, das guias de remessa, fazendo uma conta por autos, eu peguei num ano, vi quantos documentos compostos haveriam nessas guias de remessa, e, segundo a minha estimativa, ao todo, teriam sido entregues cerca de 10 mil documentos compostos. Nem todos são processos crime, porque havia muitos processos, que hoje chegaríamos a um processo administrativo, normal, da administração que não se juntava com o que nós hoje colocamos na categoria do processo judicial, e, particularmente, as tais caixas que não estavam descritas, a grande maioria do que lá está, aproxima-se mais do que hoje chamamos de administrativo, e menos do que hoje chamamos de judicial. E esses são os que estão na coleção dos processos crime, ali estavam coisas mais difíceis de classificar nessa altura. A aparência para fora do que é a descrição deste fundo, creio que ainda está parecida com isto, mas nos bastidores já há muita coisa que tinha sido feita por várias gerações de escritores, e eu fiz um bocadinho mais alguma coisa. Trabalhei cerca de mil documentos compostos, dos quais, apenas nestas caixas que estavam por descrever, eram 400, os outros 600 apareceram a meio do processo, porque, já voltamos aqui, estávamos há um ano atrás, e na escola da minha filha apareceu o coronavírus. Eu, felizmente, não acolhei, mas tive que ficar em isolamento logo ao fim da primeira semana de começar a trabalhar nesta divisão. Mas, como estava bem, pude pensar nas coisas que já tinham começado a acontecer, e foi-me atribuída também uma nova tarefa, que era, não só em casa não tinha acesso às caixas, nem nada daquilo que estava digitalizado, mas já havia, no caso da coleção dos processos de crime, já havia, como a Teresa Seraiva disse agora, todo um trabalho de descrição feito, que está feito nos bastidores. A única coisa que falta é, como as normas vão mudando ao longo dos anos, e a forma de apresentar essas descrições também vão mudando, era preciso rever aquilo que já estava feito, para encaixar na norma mais atual, que se pretende que seja seguida na apresentação dessa informação. E, então, apareceram 600 novos momentos compostos, que eu, em alguns casos, acabei por consultá-los depois, mais tarde, em papel, mas o trabalho foi pegar no que estava feito, e transformá-lo numa linguagem controlada, que correspondesse à versão mais atual do que queria ser publicado, de segundo termos, mas que a Teresa me ensinou a praticar, ou mais, enfim, detalhe, nos seus vários domínios. O que é que aconteceu mais para além disso? Esse tempo, que foi, já me lembro se foi uma semana, ainda deu para pensar em mais coisas, e deu para começar a pensar no que é que era o plano de classificação que estava a ser aplicado para esta documentação. Acontece que o plano de classificação que estava a ser usado, os vários que foram usados ao longo do ano, eram mais ou menos transversais a uma série de fundos, deste grande bolo dos feitos finos, e até, pensando, este tempo todo, em casa, em isolamento, se podiam conjugar com planos de classificação, que são aplicados noutros arquivos, nos arquivos distritais, para fundos judiciais. Por exemplo, o arquivo distrital do Porto, têm um só fundo, para toda a documentação, que vem do chamado Antigo Regime, até pelo século XIX adentro, e não se para entre o que é de uma época e de outra, usam o mesmo plano de classificação, com algumas variantes, e outros arquivos judiciais, municipais, que tinham planos de classificação, que aplicavam a este tipo, um tipo de semelhante de documentação. E, então, houve um trabalho também, como estava previsto no nosso plano inicial, de pensar um pouco que planos de classificação devemos usar. Por exemplo, se devemos organizar secções e séries por cartório de escrivão, ou, se devemos fazê-lo tendo em conta a jurisdição e a magistratura que está a ser exercida, porque, por exemplo, um escrivão pode atrapalhar para várias entidades, e, se nós organizamos a documentação pelo escrivão, neste caso, podemos estar a juntar, sobre o manto de uma mesma entidade, documentação que ele produzia, ou para diferentes entidades, e, então, abrimos um trabalho de discussão também sobre isso, que acho que teve alguns resultados. Esses não ficaram logo acabados, ou fechados no final do estágio. O estágio total foram três meses e meio, quatro meses, metade para cada divisão. Estão a ver que não foi assim muito tempo. Aqui estão alguns elementos desse começo, tentativa de pegar no que é que era usado em vários arquivos distritais, chegámos a contactar. Depois, na altura, como o tempo foi de um pouco, não houve resposta, o arquivo do Porto, o distrito do Porto que eu falei há pouco, porque, realmente, eles tinham feito, há muitos anos já, até tinham tido uma pessoa que fez um estágio, explicitamente, a discutir o plano de classificação que deveria ser aplicado para o Tribunal da Relação do Porto, mas que esse fundo do Tribunal da Relação do Porto contém a documentação que aqui está separada na zona dos feitos finos, ou dos fundos que estão associados a isso, e no Tribunal da Relação de Lisboa, ou nos tribunais da comarca de Lisboa, por aí fora. Era esta a publicação do arquivo distrito do Porto. Pudemos consultar aqui, mas havia uma outra tese, que lá estava, que não estava disponível aqui na Boteca da Torre, e que não foi possível conseguir a... Aqui, podíamos mostrar ainda uma outra questão, que surgiu especialmente, e que responde ao apelo também do Conselho Internacional dos Arquivos, para este dia, de se falar sobre o trabalho, como o trabalho dos arquivistas transforma as histórias, que se podem contar a partir dos documentos, ou pedindo para também se responder às necessidades que as comunidades têm relativamente a esses documentos, nomeadamente à sua representação, ou a omissão da sua representação, nas histórias que se contam a partir dos documentos que estão nos arquivos. O caso do Mocano, estava o Luís a achar engraçada a palavra, a palavra Mocano é muito particular, não está fechada a sua origem, mas, supostamente, terá uma origem de uma língua africana, e foi designada no Brasil, em São Tomé, por exemplo, para designar escravos, comunidades, escravos fugidos, às autoridades, e que conseguiam ter um espaço de autonomia em relação ao Estado, em alguns casos, durante décadas e séculos, e eram tratados como algo que deveria acabar para que o Estado pudesse funcionar como era suposto, por essas próprias autoridades. No caso do Mocano, de Lisboa, aparentemente, ainda há um debate sobre isso, na licipografia, estereográfica, mas, supostamente, a zona onde a jurisdição principal é a zona que hoje conhecemos pela Madragoa, em Lisboa, até 1833, e desde 1742, existiu no magistrado, que era o juiz do crime do bairro de Mocano, que, em certa altura, ainda foi corrigedor, mas a designação ainda vinha já, pelo menos, do século XVI, se não anterior, o sítio do Mocano, a rua do Mocano, já existia. Não se percebe ainda bem o que é que se passava realmente lá, em termos do que tem sido avançado, é que seria realmente um local, não necessariamente para pessoas escravizadas, mas libertas, pessoas libertas, de comunidades de negros, sobretudo, que se teriam concentrado ali, ainda no século XVI, quando começou em grande magnitude o tráfico de escravos da África saeriana, negra, para o Brasil, e passando por aqui pela Lisboa, também, e que mais tarde passou a ser a território também ocupado por pessoas ligadas a atividades da pesca e olarias, isso desfez essa origem, mas manteve-se o nome, a designação. Isto tudo para desvizer este tempo todo, que uma das preocupações que eu tive na descrição foi atender a isto porque uma série de movimentos, de associações que estão, que pretendem dar um lugar na história a uma série de comunidades que não tiveram esse lugar na história, na história de Lisboa, inclusive, em criar lugares de memória, novos, na cidade de Lisboa, que reconheçam essa presença, foram as pessoas que vinham quando eles diziam que estavam a trabalhar sobre o juízo do bairro do Mocão, ficavam muito interessadas e diziam que já há muito tempo que queriam trabalhar, mas aquilo estava, havia pouca informação disponível, havia pouca, a letra era difícil e estavam muito entusiasmadas com isso. E então, uma das coisas, uma das preocupações que tivemos neste trabalho sobre o juízo do bairro do Mocão foi, por exemplo, ter uma atenção muito grande da forma como colocávamos a descrição das pessoas que participavam dos processos, no caso, da parte dos processos crílidos, os réus e os autores. Na época, muitas vezes, eram designados por Joaquim Marminheiro Homem Preto, Manuela Milhaparda e o que se pretendeu aqui foi fazer um pequeno trabalho de pesquisa de como é que, a nível dos arquivos sobretudo nos Estados Unidos, mas noutros países, era tratada a questão de como controlar a linguagem de modo a terem atenção às novas preocupações e as preocupações das comunidades que vão procurar estas memórias. Então, desenvolvemos uma crescente, uma categoria que chamámos categorização étnico-racial e que colocámos sempre entre aspas quando havia este tipo de designações, Homem Preto, Via Parda e outros afins, tudo foi colocado sempre entre aspas para controlar esta descrição, tendo em conta esta relação com atenção a quem é que vai usar a documentação e, dado que existe esta procura muito grande em torno disto. já levamos aqui muitos minutos nesta apresentação, se houver questões depois no debate ainda pode haver muito para falarmos. Algumas pessoas, enquanto eu estava a fazer o estágio, me ofereciam numerolílias diárias de objetos daqui da torre, este caso era um postal, este postal havia assim umas coleções aí perdidas, alguém tinha ainda muitos destes antigos e pronto, e com a minha filha íamos fazendo desenhos ao longo dos dias sobre estes portais e íamos também brincando com alguns objetos e que custou muito tempo. Obrigado, Zé. O José Francisco Académico realizou estágios em diversas instituições, tais como Sport Lisboa e Benfica, Arquete Nacional da Torre do Tombe, é com o Museu Municipal do Seixal, no MUD, e de forma a alargar os seus conhecimentos e trabalhar com instituições e realidades diferentes e estar em contato com diferentes áreas de conservação e restauro, como os metais, a madeira, elementos gráficos, fotografia e textos. A sua dissertação de mestrado focou-se no estudo das telefotos, tipologias presentes em arquivos nacionais e internacionais e foi o primeiro estudo sobre o tema em contexto nacional contribuído para a melhor compreensão das telefotos e também da sua preservação. Em 2021, desempenhou funções de conservadora ou restauradora da empresa na IonArt Conservation na área dos instrumentos gráficos, tendo intervencionado três algorelas no conservador privado do século XIX e XX e também em 2021 e no princípio de 2022 desempenhou funções de conservadora ou restauradora da empresa Alçapão de Ideias, fazendo parte do projeto de arquivo nacional, tendo intervencionado diversos cartões de tutoriais de Lisboa datados do século XVI. Atualmente, desempenho funções de conservadora ou restauradora no MUDE e estando em carrega da conservação de diversos maquetes do teatro de Corno Coppem. Da Corno Coppem. Peço desculpa, eu acho que a Carla não precisa apresentar e vamos passar para... Vamos apresentar. Estamos muito, por favor. Exato. neste dia muito especial para nós, que é o Dia Internacional dos Arquivos, em que comemoramos o tema Somos Arquivo, que a nossa Patrícia vai apresentar aqui o seu estudo que desenvolveu no Arquivo Nacional durante alguns meses. Eu só gostava de dizer aqui algumas palavras em relação a isto, que é, ao longo dos últimos anos o ANTT, desde o lado, tem desenvolvido grandes esforços no sentido de estabelecer protocolos com instituições de ensino, nomeadamente a FCT, o Instituto Politécnico do Mar, a Escola Superior de Conservação e Restauro da Galiza. E esta partilha de conhecimentos com estes estagiários tem sido muito gratificante para nós de conservação e restauro, uma vez que têm passado por nós profissionais muito interessados, com grande espírito de missão e que muitas das vezes para mim e para a doutora Anabela é um grande que já não possa ficar com eles. Acho que partilhamos todos essa dificuldade. Então, neste diálogo que tem sido mantido com as universidades, temos procurado sempre que os professores sugiram temas que sejam do interesse para nós como instituição, ou seja, estudar em temas que estão até agora pouco estudados e que são prementes de conhecimento para nós. Então, foi o caso das telefotos, que foi um tema sugerido pelo diretor-geral desta casa e que a nossa Patrícia acolheu com grande gama e que deste estudo resultou aqui um grande tese do mestrado que foi um estudo inovador a nível nacional e internacional. E neste sentido, muito obrigada, Patrícia, por teres acolhido este tema que era tão necessário para nós e por teres trabalhado connosco durante este período. Está bem? Obrigada. Então, graças a Deus. Sim. Olá, boa tarde. Sou a Patrícia, primeiro de ser um grande canal do Brasil. Então, começando já sobre os ativos práticos, nomeadamente em vida do grupo do século e caso de estudo das telefotas. Então, o Jornal do Século foi fundado a 4 de janeiro de 1881 e foi um jornal que desde se educativou o público sendo um enorme sucesso. Acompanhou a evolução da sociedade portuguesa tendo sido fundamental importância na cultura de vida social e também no desporto. O seu arquivo fotográfico encontra-se organizado em 12 séries sendo que é precisamente na série de desporto que se encontram então as telefotas. Elas encontram-se acondicionadas numa das salvas do depósito mais especificamente nestes três arquivos notávicos. O Arquivo Nacional da Torre do Tombo não tinha referências escritas nem documentação sobre este tema e existia dúvidas sobre a correta identificação e designação das telefotas. Até a necessidade se perceber o que é que eram os telefotos e quais as suas dignações técnicas cobertas, de que forma foram produzidas, quais os métodos usados para a sua identificação e distinção e quais as estratégias atuais para a sua preservação. E também havia a necessidade de se criar um plano de ação para a preservação desta coleção de telefotos. É precisamente neste sentido que surge a minha interpretação neste ano que eu posso sair de estar. Como a doutora Carla disse, este tema foi de recurso pelo diretor do arquivo Nacional da Torre do Tombo do Dr. Silvestre do Acervo. E eu no início não sabia o que é que eram telephotos e não tinha informação absolutamente nenhuma sobre este tema, mas achei interessante e então aceitei este e ainda bem que aceitei. Teve muitos altos e baixos mas no final foi espetacular ter trabalhar com este tema e as telephotos trompam-se por um pouco do meu coração. Tenho demoras. Aqui temos estas duas imagens de duas tipologias distintas telephotos que eu mais à frente irei explicar um bocadinho. Ora, agora vou falar muito resumidamente sobre as etapas da minha dissertação para não passar. No início foi feita uma revisão de literatura tendo em conta que não havia informação sobre este tema e também houve a necessidade de se fazerem dois questionários em português e o inglês para se complementar a informação. Questionários estes foram partilhados nacional e internacional e também foram feitas duas entrevistas a dois pato-jornalistas portugueses o Sr. Hernani Pereira e o Sr. Manuel Moura que contribuiu muito para este estudo. Depois, durante quatro meses fiz um levantamento da série de esportos aqui no arquivo em contexto de um estágio e fiz o levantamento das primeiras três gavetas da série de esportos e dentro de cada gaveta conforme podemos ver encontravam-se diversos envelopes e dentro de cada envelope havia diversos tipos de documentação entre elas as telefónicas e eu tinha que fazer a descrição de toda esta documentação e assinalar aonde estavam as telefónicas. assim que comecei este levantamento percebi e percebemos justamente com a Carla que destas duas tipologias de telefótons estas daqui apresentavam problemas a nível da conservação e tendo em conta o tempo que havia para a realização da tese de mestrado foi decidido que estas telefótons seriam então um caso nos casos de estudo foram então selecionadas nove telefótons e depois na faculdade foram feitas diversos tipos de exames e análises para se compreender a materialidade destas tipologias então o que é que são as telefótons e como é que eram conhecidas ao longo do século XIX e do século XX foram conforme podemos ver nesta tecnologia inventados e comercializados diversos tipos de equipamentos que pretendiam enviar de forma mais rápida diversos tipos de documentação entre elas as telefótons perdão as fotografias outros documentos impressões digitais mapas meteorológicos entre outros as imagens resultantes destes processos de envio são então chamadas telefótons o tempo passado a ser parte integrante dos jornais ganhando assim o maior destaque e aqui nestas duas imagens podemos ver diversos tipos de telefótons e logo no início também percebemos que a terminologia associada às telefótons apresentava um grande mas grande desafio e porquê relativamente aos equipamentos de receção e de envio em inglês encontrei diversos termos que se referiam precisamente a estes equipamentos e o mesmo para as imagens resultantes logo aqui já havia um grande problema não só para encontrar informação como também para compreender efetivamente estas tipologias relativamente a estas em português são utilizados estes termos para as descrever sendo meritariamente utilizado o termo telephoto já em inglês são utilizados todos estes termos sendo meritariamente utilizado o termo wirephoto relativamente às outras tipologias telephotons em português somente se utiliza o termo telephoto para as descrever mas em inglês existem todos estes termos para descrever os equipamentos de recepção destas tipologias e também estes termos utilizados para descrever as tipologias em si sendo o termo electrolytic facsima alcrines o mais utilizado tendo em conta que em português chamamos telephotos estas duas tipologias havia a necessidade de se criar termos que de alguma forma permitisse fazer a distinção destas duas tipologias e ao fim de muitas voltas e voltas decidimos de chamar telephotos com suporte em papel fotográfico a estas telephotos e telephotos com suporte em papel eletrólico a estas e mais a partir explicado para estas duas tipologias o processo de emissão é igual no entanto o processo de recepção e a sua composição material são completamente diferentes como é que eram então enviadas as telephotos em papel eletrólico no equipamento emissor colocava-se a imagem que se pretendia enviar e no equipamento receptor colocava-se um papel quimicamente descratado este papel era impregnado numa solução química composta por uma solução eletrolítica um composto de marcação e outros aditivos depois era enrolado este papel e colocado dentro dos sacos celados e estava pronto a ser utilizado no equipamento emissor a imagem que se pretendia enviar era explorada ponto por ponto por uma célula fotoelétrica sendo depois transformada em sinais elétricos que eram enviados para o equipamento receptor aqui dentro existia o interior destes equipamentos era composto por um cilindro fio de hélice e uma lâmina de metal estacionário o fio recebia a transmissão elétrica o papel passava entre o cilindro e a lâmina e os iões metálicos presentes na lâmina eram depositados no papel reagiam com o composto de marcação e a imagem era formada esta imagem esta telephoto estava pronta a ser utilizada pelas agências noticiosas como é que conseguimos identificar estas telephotos apresentam um suporte em papel parcialmente translúcido flexível com toque acetinado e sem fílios visíveis e a imagem é iniquida tanto na parte de frente como no verso o seu material formador de imagem ou seja sua tinta é formada por ferro crómico e níquel e quando observamos estas telephotos tanto no como também com recurso à microscopia óptica percebemos que existem umas límites conforme podem ver aqui nestas imagens que estão associadas ao sistema de registro e que em inglês se chamam de scanlines muitas das telephotos apresentam legendas que têm informação sobre o som da imagem a data e a identificação da agência emissora no entanto encontrei algumas telephotos aqui no tomo do tomo em que esta zona foi cortada propositadamente e também por vezes apresentam margens que podem ser tanto regulares como irregulares e a sua tonalidade das telephotos aqui no arquivo apresentam tons quentes castanhos no entanto um dos fotogonialistas entrevistados referiu que inicialmente as telephotos eram a preto e branco o que significa que a coloração que atualmente vemos nestas telephotos tem a ver com a sua degradação muito provavelmente pela presença do ferro à semelhança dos documentos com as tintas ferrogradas a qualidade da imagem apresenta detalhe limitado nas zonas de maior densidade da imagem e também há transferência deste material para outros suportes como eu irei mostrar mais à frente e como é que eram enviadas as outras telephotos no equipamento emissor colocava-se novamente a fotografia a ser enviada e no equipamento receptor colocava-se com um papel fotográfico ou negativo no equipamento emissor acontecia exatamente o mesmo processo a imagem era esborada transformada em sinais elétricos enviados por equipamento de setores aqui havia a impressão do processo e formava-se a telephoto no entanto ela não estava pronta a ser utilizada era necessário para a câmera escura para que fosse processada à semelhança das páginas fotográficas e só depois disto é que estavam prontas a ser utilizadas e como é conseguimos identificá-las apresentam um suporte em papel fotográfico uma emulsão fotográfica que contém sais de prata e gelatina também apresentam as tais scanlines conforme as outras telephotos apresentam e aqui é muito importante referir que houve muitas telefotos que eu pensava que não eram telefotos e só quando fui ver estas telefotos os cómics é que percebi que estavam então estas linhas também apresentam ou não legendas as margens a mesma coisa e aqui a sua tonalidade tem a escala de cinza a referência dos próprios e a qualidade da imagem é superior às telefotos no entanto apresentam menos qualidade e contraste que a fotografia o original em vinho as telephotos conservam em papel eletrolítico que foram casos de estudo conforme já referi anteriormente apresentam problemas a nível da sua conservação aqui neste exemplo temos os envelopes o envelope onde esta telefota estava acondicionada e o seu material formador de imagem foi passado para a parte da frente e para o verso do seu envelope e nos casos em que a telefota estava em contato direto com outras tipologias de documentação também se percebeu que estava a haver esta transferência de material algumas das telefotos apresentavam outros tipos de danos como rasgões lacunas e esta parte do papel estava particularmente mais frágil e também percebemos que algumas das telefotos apresentavam desvanecimento em algumas zonas tanto na zona das legendas como na zona das imagens estando-se a perder a inclinação por exemplo nas mesmas algumas telefotos estavam em contato direto com as encogravuras que apresentavam e florescências e as mesmas na zona de contato com estas encogravuras ficaram com manchas grandes havendo também já o desvanecimento da imagem nestas zonas e a perda de informação relativamente aos resultados das análises realizadas na minha faculdade percebemos que o suporte em papel tem uma pasta semi-química ou seja o papel era produzido mecanicamente e depois era tratado quimicamente não apresenta amido alumínio nem microfone alumínio que são compostos que se estiverem presentes no papel vão promover a sua gradação e as suas fibras assemelham-se às fibras das softwares e relativamente ao material formador de imagem é composto por ferro crónio índio também percebemos que este material formador de imagem é solúvel em água descilada e em etanoma 96% o que é o que revela uma grande preocupação principalmente em intervenções futuras que possam ser realizadas a estas tipologias e relativamente às telefotas estava em contato com aquelas encobraduras nestas manchas brancas enquanto estamos usados e relativamente à conservação preventiva destas as tipologias telefotas as telefotas em papel eletrolítico se o manuseamento deve ser efetuado com uvas nitril com muito cuidado sem se exercer muitas pressões e sem se fazer movimentos bruscos e não devem ser expostas a fonte de luz o seu acondicionamento deve ser individual em capilhas feitas em papel de conservação e relativamente às condições ambientais em contexto de reserva não existem indicações específicas para estas tipologias estes valores que se encontram aqui é para a documentação gráfica no geral portanto ainda neste campo não há informação sobre estes valores e tendo em conta que algumas telefotas estavam a perder a informação tanto na zona das legendas como na zona das imagens a etapa da digitalização é fundamental quanto às outras telefotas em papel fotográfico o seu manuseamento também deverá ser efetuado como uvas nitril também não devem ser expostas a fontes de luz e o seu acondicionamento deverá ser individual ou em grupo em catílias feitas em papel de conservação ou então de poliéster e relativamente às condições ambientais em contexto de reserva são os valores já referenciais na bibliografia para as promes e também deverão ser digitalizadas no final eu desenvolvi este guia de identificação e preservação destas telefotas para que o arquivo nacional da Torre do Tom pudesse utilizar para fazer uma correta identificação destas tipologias e também para outros arquivos poderem utilizar e o que é que está aqui neste guia temos aqui uma parte da identificação e da conservação na parte da identificação coloquei uma pequena linha cromológica do período de utilização e produção destas telefotas imagens ilustrativas imagens das scanlines vistas ao microscópio e informações sobre as tonalidades de cada uma os suportes os ligantes o material formador de imagem e outras características importantes e relativamente na parte da conservação coloquei aqui algumas patologias que foram observadas nas telefotas aqui do arquivo do seu autor do Tom e informações sobre o seu manuseamento e transporte acondicionamento valores de temperatura naturalidade relativa e outras recomendações importantes foi um gosto mais uma vez de trabalhar com este tema gostei muito muito obrigada por me terem convidado para participar aqui hoje e espero que tenhamos gostado obrigado não sei se existem perguntas para qualquer um dos colegas que aqui estiveram eu não tenho perguntas eu gostava de fazer estive aqui uma parte do dia eu não estive aqui uma parte do dia não estive sempre mas estive uma parte e é sempre muito interessante em mim especialmente nos aproximou ou tentou aproximar-nos daquilo que fez e daquilo que se para ou seja contrário quando li a notícia não me percebi bem do ponto da situação entre o que era antes e o que é hoje aqui constatei que havia o antes e o agora que eu ainda senti acho que me falta a mim enquanto técnica e especialmente para as gerações mais novas que agora começam falta-nos uma visão real do que era o trabalho daquilo no tempo dos investigadores que trabalhavam o arquivo e o contexto e motivo que daí resulta aí das conversões sociais e políticos que estão passando ao longo do ano e que no pós 25 de abril fizeram e fiz o novo esta história toda eu acho que é preciso fazer e divulgar não é só porque isto tem consequências ao nível social a evolução do nosso trabalho que é diária tem muitas áreas de diária veja-se porque eu não sei o nome da colega Patrícia é Patrícia veja-se aqui o que Patrícia está aqui para ir espinhar eu acho que esta informação é necessário transmitir de uma forma mais sistemática e quase faço uma proposta e de vez em quando a ver uma olha uma hora de conversa só porque a mim é um modo em quando técnicas que as pessoas digam o arquivo abriu as portas à rua as pessoas vieram cá em magotes quando abriu o arquivo da equipe mas será que o arquivo já se ligou e a pergunta é se alguém se teve o arquivo toca a alguém as pessoas dizem não porque não não nunca bem agora até há muitos leitores que é verdade online ou para mim também mas eu confesso que o arquivo nunca foi gato eu duvido que o cidadão do mundo saiba o que é que faz aqui e saiba apresentei a noção de que aquilo é um doco de velhos realmente já não se fala em arquivos mortos desculpe todos os dias a gente se aperta a noite não é por mal é mesmo assim já nem foi uma computação negativa na coisa eu acho é que nós não focamos a quem temos que focar sinceramente pronto e acho gostaria que esta casa desse parte diferente porque acho que a rua tem que se aperceber que existen sem ser só os que são esportes eletrónicos e as empresas com a cidadão de luz ou como estocam em casa também perderam a informação que é capaz de acontecer agora aquilo que são os esportes mais antigos e as medidas que são necessárias de tomar para que essas informações mantenham eu acho que nos cabe a nós divulgar de toda a maneira acho que foi muito importante até para eu aprender uma coisa nova que foi com o Ponte já lembro porque a minha é foto mas havia que existia lá de obrigada acho ser muito importante pontuar de vez em quando aquilo com paz e de menos bom porque é verdade que as coisas evoluíram muito desde os anos 60 é verdade que nem sempre se descreveu desta maneira é verdade que quando o IPA se juntou para o retorno finalmente houve técnicos que se juntaram e congregaram os portos para avançar e eu acho que isso é muito importante para fazer uma coisa mais nova pronto é obrigada bem vamos tomar boa nota da ideia e ver o que é que vamos fazer por ela de facto às vezes o que falta é comunicação e a comunicação tem que ser estudada também em casa e somos poucos para tanto mas vamos tentar perceber não sei se há mais perguntas só não tenho nem consigo naturalmente felicitar a Patrícia e o agora pelo trabalho pelo trabalho da unidade e quem nos orientou um bocadre e dizer o seguinte que há espaço tem havido pelo menos esta preocupação de encontrar espaços também de inovação relativamente àquilo que é o trabalho dos arquivos e acho que esta iniciativa se insere um pouco na divulgação desse mesmo trabalho naturalmente todos nós temos a explicação a que se pudessem realizar mais sessões provavelmente vamos ter que começar a organizar outras sessões que permitam este diálogo relativamente a outras áreas temáticas e a outras funções aqui mas pareceu-me que há um aspecto essencial e a isso gostaria muito de refletir sobre este trabalho da Patrícia e solicitá-la exatamente por isso porque há uma tese que não só procurou aquilo que é a descrição do Estado da arte mas foi um pouco mais além naquilo que são recomendações e que muitas vezes nos falta quando nós olhamos para a investigação diríamos mais dura ou seja isso acho que o trabalho que a Patrícia acabou de realizar a própria dissatisfação aquilo que nos apresentou hoje nos ajuda de alguma maneira a sair do campo da própria universidade encontrar maneira de responder ao chamado win-win relativamente a estas matérias o mesmo acontecendo com o conhecimento que o Bruno nos foi capaz de também trazer ou seja daquilo que é o conhecimento muitas vezes empírico que nós temos que nos falta em termos de tratamento um caso por exemplo da Maria daquela também daquilo que nos trouxe anteriormente mas não deixando isso que me parece que era o fundamental não deixando também perder a experiência dos que nos antecederam daqueles que ou dedicaram partes da sua vida de uma maneira muito significativa a trazer para os arquivos podem não ser os mais conhecidos podem não ser os mais highlights das coisas mas só mesmo para terminar dizer-vos que apesar de tudo nós temos sempre um sentimento crítico muito forte relativamente à nossa atividade mas continuamos a ser uma referência eu hoje tenho pena de não ter aqui nem estar cedo neste momento tratada uma peça que recebendo do fenêmen do senhor superintendente da polícia de segurança pública a dizer olha eu tenho aqui uma arma de guerra e queria entregar ao arquivo nacional de todo o o que é que nós devemos o que é que nós devemos ter feito para o superintendente da polícia de segurança pública nos contestar então o que é que é? é uma pequena peça de morteiro que dentro da peça dessa mesma peça de morteiro está uma mensagem da rendição dos oficiais que se revoltaram na ilha da Madeira em 1931 e que está dentro dessa mesma peça de morte e que nos foi entregue pelo superintendente da polícia de segurança pública ou seja mesmo do ponto de vista de reconhecimento oficial há uma forma também de olhar para esta casa olhar para os arquivos provavelmente já ultrapassou aquela fase inicial que era são coisas velhas não queremos saber etc outra coisa por exemplo e acho que é importante nós vamos ter aqui um desafio enorme com a documentação que recebemos anteontem que são milhares milhares de cds e cassetes do jornal o independente no âmbito da massa falida que fomos contactados porque diziam ok isto faz sentido ser salvaguardado ou lá todos e nós tomamos a decisão de salvaguardar aquela documentação e a documentação veio em altos veio nas mais diversas condições mas que há este reconhecimento também e acho que é importante também termos este reconhecimento social pode não ser social do ponto de vista da grande massa mas que existe relativamente ao trabalho que todos os dias vamos fazer e isso é particularmente interessante e acho que iniciativas destas conjugando aquilo que se vai fazendo o melhor se vai fazendo quer nas universidades quer com clóquios organizados internamente quer com clóquios organizados externamente a apresentação de livros que o importante vão fazendo são sobre um conjunto de atividades esta exposição que neste momento está aqui presente em termos mais gerais outra exposição temporária que se vão fazendo vão trazendo públicos diferentes e que há algum conhecimento agora ainda não temos capacidade de comunicação que tem serralos por exemplo nós nós não temos capacidade para jogar uma página de publicidade no público no serraldo um tempo e portanto não vale a pena estarmos a imaginar que vamos chegar da mesma maneira mas de qualquer maneira parabéns à organização a talia anabela que a organização é e dizer que há disponibilidade para continuar este eu posso só fazer uma pequena observação e pouco demorado a experiência dos nossos colegas não é só experiência é também uma explicação porque é que determinados fundos documentais estão de determinada forma e muitos dos investigadores que muitas vezes nos questionam sobre como é que está assim a forma como as coisas nos chegaram e a Tereza se lhe convém e foi importante também para o Bruno que está a fazer tese de doutoramento e é estudioso na área da área da Intendência Geral da Polícia e que o trabalho dele se prende com essa área é também importante perceber que quando foram para determinados espaços objetos que hoje nós temos e damos como adquiridos não existiam não existia um computador não era viável para processos como processos de crime que a Tereza encontrou feitos já para a Comissão dos Cartórios Extintos eles não tinham como fazer uma pesquisa se não autoaputá-los por isso o que? desmembraram tudo autoaputaram para poder pesquisar acho que estes contextos de explicação das coisas conseguem explicar ao investigador agora estou a olhar para o Bruno enquanto investigador e o Bruno tem vários papéis também tem o papel de investigador estes contextos que são necessários explicar para quem os trabalhou por quem os viu faz compreender o porquê de estar a documentação de determinada forma chegou-nos assim aqui porquê e acho que esta explicação e esta relação talvez pudesse não estou a fazer aqui nenhuma proposta que não é hora mas talvez pudessemos começar a pensar algumas mesas redondas como em termos já se fez que se pudesse por aqui alguns contrapontes e se pudéssemos explicar alguma coisa pronto eu sei que a gente já faz imensas coisas e carregar o nosso dia-a-dia com mais coisas às vezes não é muito fácil mas talvez seja útil pronto mas fica aí fica a ideia no ar e não propriamente uma proposta propriamente dita porque quero agradecer a todos e não não deveria ser eu e temos protocolos ou que não só faz ele depois do diretor mais ninguém fala mas pedi desculpa por isso e quis então deixar aqui deixar aqui esta 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 pequena nota e também também é importante perceber que nós não ficamos fechados sobre nós próprios estamos abertos a que o mundo venha e também tirar essas tirar essas capacidades que os outros que nos veem com outros olhos e que têm outras capacidades já técnicas nos possam também ajudar a sair também da nossa área de conforto e a pensar também de outra forma obrigada e aí e aí